E hoje, diferentemente da última versão, estamos tratando também da lei de proteção de dados, que é uma lei nova, e tem algumas peculiaridades desta lei, e as especialistas vão falar disso hoje. E o primeiro evento de blockchain, que foi neste ano, com a empresa CoinBain, com o nosso amigo Lucas e Feng, surtiu um grande sucesso entre a comunidade da tecnologia. Eu acho que a tecnologia chinesa, com a vinda das grandes empresas para o Brasil, vai ser a pauta de 2019. E aqui a gente pode destacar a Huawei. A Huawei está sediada em Campinas, e já tem alguns eventos que eles querem promover junto com a IbraChina para o ano que vem. Então, é um tema que, para a gente, é importante, é um tema que a gente vai levar adiante. Eu até brinco com os meus colegas do IbraChina, que tem um plano chinês, e lá é tudo plano. Plano de 5 anos, de 10 anos, de 11 anos, de uma eternidade. Mas são planos que, agora, a população chinesa está colhendo como fruto. Por exemplo, a moeda digital. E isso, na Europa, está um pouco longe. Os Estados Unidos estão tentando entender, mas ninguém ainda entendeu o que é uma moeda digital. E, de repente, uma moeda digital para o Brasil, onde a gente tem problema grande de corrupção, pode ser uma maneira de se combater a corrupção, por uma outra metodologia. Então, a importância de mais um diálogo de blockchain, bitcoins. E, hoje, a gente está trazendo a terceira maior empresa de blockchain do mundo. Que é o nosso especialista Frank, que fala em nome da Roby. Então, é nesse olhar que o IbraChina quer trazer para vocês. Todos os nossos colaboradores fazem parte dessa nova... Desses dois mundos modernos. Eu acho que a gente não pode ficar longe, e o Brasil também não. Porque, hoje, o Brasil é considerado uma fatia do mercado, tanto para o lado dos Estados Unidos, como para o lado da China. Então, eu diria que, o que o Brasil pode sair ganhando nessa briga comercial entre os Estados Unidos e a China? É uma pergunta, mas eu acho que temos algumas respostas também. E é nesse contexto que a gente traz as respostas com os especialistas, com quem está no mercado de trabalho, com as grandes empresas que estão adentrando no mercado brasileiro. Aí, eu posso destacar algumas. Tem a empresa CCCC, que agora entrou com 2 bilhões para fazer um porto em Maranhão. Posso destacar, fora a Huawei de tecnologia, a Jack e a Cherry, que estão aqui também tentando melhorar a questão dos automóveis. E, fora isso, tem outras empresas chinesas vindo para o Brasil. Só que, como que a gente consegue adaptá-las no mercado brasileiro? Também é outra pergunta. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra para os palestrantes, que são especialistas nessa área de blockchain, são professoras que ministram essas aulas e para alunos de graduação e pós-graduação. E também o nosso grande Frank Tau, que é da empresa Robi hoje. Então, eu já vou passar, agradecer a presença de todos e passar a palavra para a professora? Professora Maria Eugênia Fink. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da China, queria agradecer a pessoa do Thomas Lau, que sempre foi uma pessoa muito querida, ele sabe disso, a presença da minha amiga Elaine, do Frank, do Hector e da Anne, enfim, de tantas pessoas que estão aqui hoje no fim do ano, no ano difícil, né? No fim do ano, a gente está aqui fazendo uma palestra de plotinho, um assunto super tenso. Então, vamos tentar ver o que é isso da forma mais leve possível. Bom, só para ser bem didática, eu dividi essa palestra em três temas principais. Então, primeiro a gente vai falar sobre o Bitcoin, que eu tenho entendido, e as cryptocurrencies em geral, o que é a tecnologia blockchain, e o que vem a ser, como essas moedas são colocadas no mercado e são por meio dessas ICOs, Initial Coin Offerings. Então, essa é a divisão aí da nossa palestra. Quando a gente começa a falar, a primeira vez que o Thomas me convidou para falar disso, então, eu fui falar sobre o Bitcoin. Estava num momento lindo, a gente estava no final de 2017, o Bitcoin chegou a valer quase 67 mil reais, uma unidade. A Aninha não me deixa mentir, a gente já ficava na aula, ela ficava lá acompanhando quanto estava o Bitcoin. Estava numa loucura 2017, estava realmente, tá? Então, assim, ele começou em 2017, se eu estou na frente da câmera, em 4 mil reais, e terminou, na verdade, a 67 mil reais. E daí, começou em 2018. Você sabe dizer que 2018 está sendo ano péssimo em tudo, né? Então, a gente foi mal na Copa, foi mal nas eleições, a gente está indo mal de segurança, e que são tantas más notícias, e, de repente, o Bitcoin também caiu na má notícia, e ele desvalorizou cerca de 70%, tá? Então, assim, uma moeda que estava valendo 67 mil reais, agora estou meio, vou mudar para dólar, porque só não sei fazer conta de cabeça. A gente mudou, uma moeda que chegou a valer quase 20 mil dólares, chegou a valer 19 mil e 500 mil dólares em dezembro de 2017, agora está valendo cerca de 4 mil e 500 dólares. É uma queda meteórica, não é de assustar. Eu trouxe um gráfico para mostrar, porque eu disse que essas quedas meteóricas do Bitcoin são, vamos dizer, um certo padrão. Então, a gente teve aqui que em 2012 ele caiu 49%, em 2012 ele ainda caiu mais 57%, vamos pular aqui para 2013, ele caiu 83%, em 2017 ele tinha caído 34% antes de subir tanto, e, finalmente, aqui, em 2018 ele caiu 70%. Isso não tem que ter o padrão, né? Ele sobe e desce, sobe e desce, é meio maluco, parece, assim, uma montanha russa, mas parece ser um padrão realmente, tá? Então, assim, para quem gosta disso, quem acha que Bitcoin é um investimento, eu acho assustador falar que Bitcoin é um investimento, tá? Vamos deixar bem clara uma questão importante. Vejam, em 2017, a moeda valorizou cerca... Perdão, perdão, por aqui. A moeda valorizou cerca de 1.880% em 2017. De 2015 ao final de 2017, ela valorizou cerca de 7.800%. Em 2018 ela caiu 70%. Sim, tá ganhando. Verdade, tá ganhando. Mas vamos pensar em outra coisa. A Nasdaq, em 1996 a 2000, quando começou essa onda de empilhamento de tecnologia, ela valorizou 400%. Olha que número. E é muito da Bolsa de Valores, tá? Para valores imobiliários, a Eleni não me deixaria mentir, tá? Ela trabalha com valores imobiliários, ela não gosta que fale, não gosta que escreva, mas se falar a gente pode. Galera, né? Na Comissão de Valores Imobiliários. Mas, assim, é uma valorização absurda da quatro anos. Agora, depois de 2000 até 2017, a Amazon, depois de toda a queda da Nasdaq, a Amazon sozinha valorizou cerca de 11.900%. Então, assim, apesar dessas grandes quebras que acontecem, nessas novas tecnologias, é normal que uma coisa se sobressaia. E essa coisa, como a gente vai ver ao longo dessa exposição, sem dúvida deve ser a tecnologia blockchain. Se não for o Bitcoin, triste, fico triste, fui super apegada, nem a Eleni não me deixava em paz falando disso, porque elas ficavam lá investindo nisso. Mas a verdade é que talvez o Bitcoin, sim, ele tenda a acabar. Mas a tecnologia blockchain, gente, essa sim, essa tende a continuar. Então, a gente vai conversar sobre isso. Como é que a gente lança? O que é, afinal, esse Bitcoin? O que é uma criptocâmara? Vamos entender essas moedas criptográficas criptográficas como uma foto no aparelho celular. Mas vejam, não é uma foto que a gente pode pegar, compartilhar, mandar para os grupos de WhatsApp, todo mundo pegar e recaminhar. Não, não é assim. É uma foto que só a gente tem, que a gente não pode tirar cópia, que a gente não pode mandar para os outros, de forma que funciona que nem dinheiro. A gente tem uma nota de 50 reais, não adianta tirar uma cópia que ninguém vai mais aceitar. Não adianta a gente imprimir porque a gente não vai conseguir. A gente tem excelentes falsários. Então, é assim, o Bitcoin, aliás, todas as criptocâmicas funcionam dessa maneira. É como se fosse uma foto, um código criptográfico que não é possível de compartilhamento. Se ele sair da minha carteira, ele entra na carteira de vocês. Quem valida toda essa operação, na verdade, é uma rede peer-to-peer, como a gente não vai ver. O Bitcoin foi a primeira moeda criptográfica, não a primeira a existir, mas a primeira que resolveu essa questão, que é que se a gente sair da minha carteira, ela entra na de vocês e é impossível copiar. Antes do Bitcoin, várias tentativas existiram, mas ninguém conseguia resolver esse problema. E esse problema de fazer a validação da minha moeda, sair da minha carteira e entrar na de vocês, sem que ninguém pudesse copiar de forma alguma, como seria copiável uma foto, isso foi possível por essa tecnologia do Oxen. O Bitcoin foi lançado por meio desse white paper. o white paper é como se fosse o prospecto da moeda, que descreve para que ela serve, qual a tecnologia utilizada, quais são as funcionalidades da moeda. Então, esse white paper descrevia tudo isso, e ele foi lançado em outubro de 2018 por uma figura mítica, já ninguém mais sabe mais se ele existiu, se ele existiu, se ela era mais uma pessoa, um tal de Satoshi Nakamoto. Bom, mais informações sobre o Satoshi Nakamoto, é só ver o documentáriozinho do Netflix, que é bem bonitinho, que conta tudo. E o que ele conseguiu? O desafio de viabilizar várias negociações em outras partes, um método confiável, sem intermediários, e mais do que tudo, um método que fizesse com essa criptomoeda, funcionasse como o dinheiro que a gente tem. Se eu tirar uma nota de 100 reais da minha carteira, e der para pagar o estacionamento, ótimo, ela não volta para a minha carteira, eu não tenho como copiar essa nota. Então, foi essa tecnologia que foi, que realmente fez com que o Bitcoin se destacasse no mundo das criptomoedas, que já existiam, mas que ele passou a dominar sozinho. Ele é um dinheiro eletrônico, sim. Ele tem uma emissão infinita e não reproduzível, isso é possível por meio de códigos criptográficos. Ele tem que ter uma confiabilidade, porque se não tiver uma confiabilidade no mercado, ele simplesmente não é moeda. O que faz com que uma moeda seja considerada uma moeda? Vejam, existem 179 moedas no mundo, deem ligadas às economias de vários países, ok? São 179. O que faz com que o mundo todo tenha preferência por uma moeda só, ou seja, o dólar? O dólar é uma moeda confiável. Ou seja, na verdade, ele é raro o suficiente, e ele é atrelado a uma economia em que as pessoas confiam, e que ao longo de vários anos, tem demonstrado que sim, ela é titular dessa confiabilidade. Então, o que o Bitcoin tentou construir foi que uma moeda criptográfica que tivesse essa confiabilidade, ou seja, que ela fosse devidamente rara, todo mundo quisesse, e que as transações fossem validadas de uma forma incorruptível, o que foi possibilitado pelo Bitcoin, o que fez com que ele passasse a ser o método de pagamento aceito. Existem, vejam só hoje, cerca de mil, mais de 1.650 criptomoedas. E ainda assim, mesmo com essa queda metrólica do Bitcoin, o Bitcoin continua sendo líder desse mercado. É um mercado de criptomoedas, se estima da ordem de 18 trilhões de dólares, se estima, tá? Em investimentos, em funcionabilidades, em impossibilidades. É um mercado muito grande. Mas, o Bitcoin continua, mesmo com essa queda astronômica, ele continua a ser o líder incontestável. Ele é passível de armazenamento, mais uma vez, em função de códigos criptográficos. Todas as operações são validadas por uma rede que se chama peer-to-peer, descentralizada. São vários computadores conectados que fazem a validação. Ele não depende de nenhuma economia, de nenhum país. E é importante a gente fazer uma pausa aqui para entender isso. Qual o problema da moeda depender da economia de um país? O que a gente mora no Brasil? Tenho certeza que em 2014, no final de 2014, vocês passaram pelo que eu passei. Ou seja, a moeda em cerca de uma semana desvalorizou 35% e todo mundo estava com viagem marcada para os Estados Unidos, para o Elópolis, para o cancelar, porque, repentinamente, numa tacada só, passou a moeda, passou a valer 35% menos. Esse é o problema de depender da economia de um país. E, infelizmente, ou felizmente, a verdade é que a grande maioria dos países aprendeu, sim, a lidar com a sua própria economia. Agora, crises acontecem. O Brasil, a gente pula de crise em crise, certo? Agora, crises maiores, como passa o Sregal, como passou o Botsuana, como passou o Uganda e como passa a Venezuela, essas são mais incomuns. Mas acontecem, como a gente sabe. Todas essas crises acontecem. Uma crise como aconteceu na crise do mercado do Euro, na Grécia, em 2012. Enfim, a verdade é que você ter uma moeda lastreada a uma economia cria uma certa desconfiança por parte da população. E vejam, a internet é maravilhosa, é fantástica. As outras coisas que a gente nem sabia que existiam agora. Esse excesso de informação, fazendo a gente ter acesso a essas informações de crise, após crise, após crise, após crise, geraram incontestavelmente uma situação de desconfiança. As pessoas passaram a desconfiar e desconfiar imensamente da capacidade de cada Estado gerir a própria economia. Logo, em sendo assim, você pensa, eu vou pegar, vou trabalhar, vou guardar dinheiro, vou pagar minhas contas, fazer tudo o que eu tenho que fazer certinho. Mas numa tacada só, ver um presidente maluco, faz uma burrada louca e, de repente, tudo o que eu guardei é que nem pó? E é. A verdade é que esse risco atrilado com a economia dos países, infelizmente, é o risco que a gente tem que contar. Esse excesso de informação fez com que esse risco passasse a ser muito mais, como eu vou colocar assim, que a gente passasse a aceitar cada vez menos esse risco. E daí, em função da grave crise de 2008, que foi justamente o que aconteceu, uma grande crise de confiabilidade, na forma dos governos gerirem a sua economia, que deu um boom para essas moedas surgirem. É legal ter uma moeda, de certa forma, um brincade de uma moeda que não seja atrelada a nenhuma economia. O político é o contrário. Ele busca ser atrelado, no plano das ideias, como o ouro, o metal precioso. Ele quer ser raro o suficiente e ele quer ter um valor intrínseco, por si mesmo, não atrelado a nenhuma economia, a uma decisão absurda, a ninguém se remitindo a moeda, e gerar uma hiperinflação. Porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui passaram por isso, passaram pela década de 80 de hiperinflação. Não passaram? Eu passei. Eu lembro claramente o que era ir na quadraria com cinco dinheiros, porque a gente nem sabia o nome da moeda, buscar a balinha. E na semana seguinte, o seu pai dava dez dinheiros. Você falou, mas por que tão mais? Ele falou, leva isso e compra o resultado de balinha. Por quê? Porque a moeda perdia o valor por decisões encerradas do governo. Foi esse, vamos dizer assim, a crise de 2008, a mega exposição que as pessoas tiveram a diversos fracassos econômicos, e uma desconfiança generalizada das pessoas em função da economia, da capacidade de gestão dos estados, de gerar a sua economia, que geraram essa rede colaborativa. Isso explica a existência hoje de quase, quase mesmo, 1.700 moedas criptográficas. Não existe, vamos combinar. Eles têm, assim, na melhor das hipóteses, segundo fui informado, existem 200 países. Acho que a FIFA aceita mais, não é uma coisa assim, não é? A FIFA aceita mais países do que de fato existem, só. Mas assim, a gente tem cerca de uns 200 aí. A gente pensa em 1.700 moedas, é ridículo, não é? Mas é o que existe hoje, e cada vez mais moedas são emitidas. Então, como funciona essa rede peer-to-peer? Ela é completamente descentralizada. Então, assim, eu tenho o comprador se encontrando com o vendedor, tenho os sistemas de validação, que são pessoas ou empresas que colocam o seu poder computacional a serviço da rede Bitcoin para a validação de operações. E eu tenho intermediários como as instituições financeiras? Não. O sistema Bitcoin eu elimino intermediários. O que eu tenho é a rede blockchain, ela substituindo os bancos nessa situação de intermediar as transações. Ou seja, como que eu vou pagar, vamos supor que eu vou pagar aqui o tracionamento saindo daqui. Eu dou meu cartão de débito e vai cair na conta do meu banco, certo? Ou eu dou meu cartão de crédito e vai cair lá na administradora de cartão de crédito e depois ela vai me cobrar esse valor. Ou seja, o sistema bancário, ele necessita de intermediários. A rede blockchain elimina os intermediários bancários. Funciona? Funciona super bem. Só que vejam só uma questão básica. A rede Bitcoin, ela valida 10 a 12, na melhor das hipóteses, super cento por segundo. Só a rede do cartão Visa valida 1.200 operações por segundo. Ela ainda é muito lenta. Mas funciona? Um dia vai funcionar maravilhosamente. É foda de questão, tá? A verdade é que hoje a gente não tem como pensar em substituir toda a rede bancária. Não tem mesmo, tá? Substituir toda a rede bancária por essas criptocampras. Eu estou na sua frente, na Franca, perdão. Eu não tenho como pensar em fazer isso. Mas um dia desses vai ser possível sim. Um dia que a tecnologia for melhorando, a serviço que a capacidade computacional for aumentando, a medida que os códigos de programação forem simplificados, a verdade é que isso atende a melhorar. Um risco muito sério, tá? Hoje, toda essa rede de biotipia, ela consome um absurdo de energia. É assustador. Então, assim, uma das mediadoras chinesas que se chama Bitman, eu acho que é a maior. É a maior, né? Ainda maior, ela tem cerca de 23 mil computadores conectados validando operações 24 horas por dia. E por ano, só a rede Bitman consome cerca de um terço da produção de Itaipu. Vejam que o consumo energético é altíssimo. De novo, isso tende a melhorar com o passar dos anos. Mas hoje, existe uma impossibilidade, vamos dizer, factual dessa rede se expandir muito mais. Validando só 12 operações por segundo. Consumindo energia do jeito que ela consome, hoje é um custo econômico muito alto. Tá ok? Posso seguir? Então vamos lá. Qualquer coisa, vocês me param. Só para mostrar para vocês, essa aqui é uma posição aí de quais são as moedas mais importantes. A gente tem hoje, então, o Bitcoin, o Ethereum, o Bitcoin Cash, o S&P, a gente tem uma série de moedas, de criptomoedas hoje existentes. Mas o que eu falei para vocês, o Bitcoin é uma bolha? Bom, gente, deixa eu deixar claro, tudo indica, tem cara de bolha, tem cheiro de bolha, tem textura de bolha, tem tudo para ser uma bolha. Quando as pessoas começam a investir nas coisas, não por amor à tecnologia, às soluções que aquilo vai resolver, mas sim para ganhar dinheiro, a verdade é que a gente nota que sim, existe um grande potencial de ser uma bolha. Foi o que aconteceu com as tulipas, foi o que aconteceu com a bolsa de Nova York, foi o que aconteceu com o Bitcoin. Verdade. Agora, não é porque isso tende a ser uma bolha, que a tecnologia por trás do Bitcoin não seja excepcional, e ela é. O blockchain resolve uma série de problemas, como a gente vai falar. Que raios é o blockchain? Então, é isso que a gente passa a ver, a partir de agora. É uma tecnologia de rede colaborativa, descentralizada, que compreende uma cadeia de informações. O que é isso? Vamos colocar um gráfico, que fica muito mais fácil de entender isso. Então, olha só. Isso aqui é um bloco, blockchain é um bloco, uma cadeia de blocos de informações. Então, o que a gente tem? A gente tem um bloco 1, que tem o seu conteúdo 1, com a sua impressão digital 1. A gente tem o bloco 2, que é o conteúdo 1, mais a impressão digital 1, mais o conteúdo 2, que forma a impressão digital 2. A gente tem o bloco 1, E tem várias funcionalidades, não é só fazer joia. Tem uso dentário, tem uso tecnológico, enfim, tem uma série, é uma super... Não vou explicar isso, mas é um produto de energia, enfim. Ele tem várias funcionalidades, é por isso que todo mundo quer ouro. Não é só para fazer joia, pois é para ser a nossa funcionalidade mais importante. Mas vejam, o Bitcoin tentando se assemelhar ao ouro, ele foi lá e falou, bom, para eu colocar o Bitcoin no mercado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que minerar o Bitcoin. Eu vou ter que pegar e fazer, como eu faria com o ouro? Eu vou lá e fico escavando até conseguir ouro. Eu tenho uma noção. A grande, assim, de toda a produção da humanidade, de toda a história civilizatória, foi escavado cerca de... Era um número ínfimo. Era um prédio de sete idades, seria um cubo de ouro maciço. Ao longo de toda a história da civilização. Agora, essa produção de ferro, seis horas só da Vale do Rio Doce. Você percebe como o ouro é raro? É muito raro. Mas, sim, essa foi a ideia replicada pelo Bitcoin. Então, a ideia é que você tenha, até 2140, 132, eu já vejo um certinho para vocês, a ideia é que você tenha 21 milhões de Bitcoins, divididos em unidades por 100 mil. Ou seja, você pode andar até 100 mil, dividir, fazer os centavos até 100 mil. Não sei se explicar matemática, vocês entenderam. Estou feliz. Bom, e daí o que acontece? Eu tenho que pegar e ficar, para colocar os Bitcoins no mercado, eu tenho que ficar minerando. Ou seja, hoje, desses 21 milhões, eu tenho cerca de 17 milhões de unidades ativas. Agora, eu ainda tenho 4 milhões a serem mineradas. Como que elas vão ser mineradas? Bom, elas vão ser mineradas assim, também desse bloco de informações. Cada vez que você coloca a sua rede em serviço da rede Bitcoin, a verdade é que a rede gera um Bitcoin novo para a rede. Bitcoin, em 2009, eu precisava de 24 horas para colocar 200 Bitcoins novos na rede. Bom, em 2000, agora, em 2015, eu precisava de cerca de 98 anos com um computador só para gerar um Bitcoin novo. Então, a mineração vai ficando cada vez mais difícil. Ou seja, a própria rede gerando novas moedas para serem compartilhadas por aí. Entenderam? Bom, o que é minerar? Minerar é o seguinte. Está vendo esses blocos de informação? A rede Bitcoin, para validar essas operações com os blocos, com a caderneta de blocos, ele precisa conectar esses blocos. E, para isso, devem ser resolvidos quebra-cabeças matemáticas para que esses encaixes entre os blocos sejam absolutamente perfeitos. Ou seja, cada vez mais, vamos colocar computadores cada vez mais potentes para resolver problemas matemáticos cada vez maiores, porque esses blocos vão aumentando. Eles são um, dois, três. Eles estão em uma ordem de milhares. Então, cada vez mais, para conjuntar os blocos, eu vou tendo que fazer esses quebra-cabeças mais e mais difíceis. Então, hoje, o que acontece? Essa atividade de mineração, que antes era extremamente lucrativa, e era, eu falei, eu colocava no computador, não um computador qualquer, tá? Mas, opa, não estou conseguindo passar de novo. Você me ajuda. Obrigada. Então, se antes eu conseguia, em 24 horas, colocar 200 novos Bitcoin no mercado, agora eu continuo colocando, eu tenho que colocar cada vez mais computadores para conseguir resolver cada cabeça cada vez mais difícil, se está ficando cada vez mais caro e difícil, é o que eu consiga a geração de um novo Bitcoin. E a tendência é que, até o final, quando eu tiver o limite de 21 milhões de Bitcoins, seja cada vez mais difícil, numa rede que vai gastando um absurdo de energia. Então, é por isso que a atividade das mineradoras, ela começou a migrar para lugares cada vez mais baratos. Então, assim, no Brasil, a gente não trabalha com mineradoras. Quase todas as mineradoras do Brasil, elas migraram para o Paraguai, onde é a energia mais barata. A China, uma grande parte da atividade de mineradoras, o Frank vai falar isso melhor do que eu, migrou para a Mongólia, porque a energia é mais barata, porque lá eles têm uma das maiores produções de carvão mineral do mundo. Por quê? Ficou muito caro minerar Bitcoin, mas é assim que eu coloco o Bitcoin no mercado, perfeito? Bom, e esses blocos de informações? Vocês entenderam? Eu tenho que ficar calculando o encaixe perfeito para que esses blocos se unam. Uma vez unidos, nada quebra esses blocos. É uma tecnologia praticamente inviolável. Então, ela se presta somente à validação de moedas? Sim, perfeitamente ela se presta à validação de moedas. É um fato inquestionável. Mas as utilidades, as funcionalidades do bloco tinham muito além disso. Você passa para mim, por favor? Obrigada. Opa, acho que agora passou um momento. Mas se eu assaltar ele, não vai passar. Agora ele foi. As funcionalidades do Bitcoin, elas passaram e passaram muito da mera validação dessas organizações financeiras. Na verdade, tem países estudando, vários países, estudando a migração de vários tipos de registros imobiliários para a rede Bitcoin. Gana, na África, e a Suécia. Que outras funcionalidades? A Estônia. É impressionante falar isso. A Estônia é um país mínimo, fica na, sem saber disso, fica na Europa, no leste europeu, e é extremamente computadorizado. Então, a Estônia resolveu, foi o primeiro país que migrou, quase que toda a parte governamental migrou para o mundo digital. E hoje, a Estônia trabalha com o projeto de migrar todo o registro médico, os registros médicos de toda a sua população para a rede blockchain. a gente já construiu, que é muito, é muito boa. Então, isso é um grupo importante, não é um grupo importante. Então, a gente vai me dizer, Mas, o que acontece com esse grupo? Porque pode me dizer, porque é 40 mil milímetros? Então, até o que acontece? O que acontece com esse grupo? E aí, o que acontece com esse grupo? Então, a rede blockchain tem várias funcionalidades, várias funcionalidades que transcendem, transcendem muito o próprio Bitcoin, tá ok? Existem outras moedas, como a gente vai ver, que elas também giram nessa rede blockchain, cada uma com a sua própria rede, mas sempre nessa tecnologia. Mas que fique claro, o que o blockchain faz? O blockchain é uma ideia muito simples, mas muito genial, como quase todas as redes geniais, elas têm da simplicidade. Ela faz com que, é um registro contábil, é um livro caixa, em que todos os lançamentos passam a ser violados. Uma vez que eles foram lançados na rede blockchain, ninguém consegue quebrar, e todo mundo tem acesso a aquelas informações. Ou seja, ela se presta maravilhosamente a falar assim, a Maragena passou para a Ana dinheiro, passou para a Helena, passou para o Tons, passou para o Frank. Perfeito para isso, mas pode ser tão mais. Ela pode se prestar tantas outras coisas. Na minha opinião, se a gente tivesse todo o registro imobiliário do Brasil, que é um registro imobiliário complicado, vocês devem trabalhar com isso também. Se a gente acha que é complicado em São Paulo, imagina como é no Amazonas ou no estado do Pará. Se a gente tivesse toda a rede imobiliária lançada no blockchain, seria absolutamente inviolável. Não teria aquelas propriedades em andares, não teria invasões falando assim, ah, não, essa terra é minha, não, ela é minha. Não teria terra grilada, não teria absolutamente nada disso. Por quê? Porque a rede é inviolável, muito mais inviolável do que os registros. Isso sem falar, mas eu deixo para ele falar, de toda a possibilidade da rede do blockchain ser usada para valores imobiliários, para todas as vendas de ativos imobiliários agora. Seria perfeito e maravilhoso. Ou seja, ficaria totalmente na rede. E, por fim, claro, é necessário dizer que para a Receita Federal isso teria um valor absurdo, tá? Não sei se a gente tem medo dela, mas teria. Eu morro de medo também. Às vezes a gente não faz nada errado e acha que está errado. A Receita Federal funciona assim. Bom, e como colocar essas moedas no mercado por meio de um negócio que é super mal recomendado? Se chama ICO, ou Adorno. Se chama Initial Coin Offering. Ou seja, a gente pegou essa sigla de IPO, Initial Public Offering, que é como as companhias abertas colocam seus valores imobiliários no mercado primário. E se eu der uma mexida nelas e a gente inventou essa tal desse Initial Coin Offering. Como você coloca essas quase 1.700 criptomoedas no mercado? A gente coloca assim. Primeira feita. O que são as ICOs, em primeiro lugar? Elas têm as criptomoedas como base e têm um quadro complexo e mudante. Vocês podem ter diferentes objetivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu quero lançar uma nova moeda, eu quero lançar uma moeda do Tezos. Já vou mostrar ele aqui. É uma moeda extremamente problemática. Estava escrito muitas vezes e despego o Tezos de infeliz exemplo. O que acontece? Eu quero lançar uma nova moeda, eu quero lançar o Tezos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um prospecto, que a gente já viu isso, que se chama White Paper. Vou mostrar para o mercado. Olha, essa é a nova moeda que eu quero fazer. Essas são as funcionalidades. Essa é a tecnologia que eu vou usar. É para isso que ela se presta. E daí eu pego e abro para o mercado a possibilidade de investir nessa minha ideia. As pessoas investem, ganham o token, isso a gente já vai mostrar isso. E daí, assim, elas passam a ser contribuintes da ideia e passam a ter moedas. Perfeito? Se a gente tivesse feito isso no Bitcoin... Ah, a Eleni vai contar. Mas se a gente tivesse feito isso em 2009, quando a gente sabia que o raio da moeda existia, a gente estaria aí. Você fez isso, Frank? Não, 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 não. Você fez isso? Não, não, não é quem dá. Não, pois é. Ninguém fez isso. É triste falar. Eu dava, eu dava, eu dava, eu dava lá no Congresso de Direito Comercial, eu falei do Bitcoin, eu falei, nossa, que legal. E eu falei assim, eu vou comprar isso. O tempo foi passando, eu fui comprando e, de repente, eu podia estar milionária e não estar dando palestra aqui. Como vocês notam, eu não fiz. Bom, essas são as emissões, ao contrário das emissões de companhias abertas, são muito regionais. Então, eu vou pegar e avançar do Brasil, então, assim, só para o Brasil. Elas são transnacionais. Elas aceitam contribuições no mundo inteiro. E é uma das grandes dificuldades de eu lamentar, evidentemente. Existe, claro, uma analogia entre os termos ICO e ICO, mas a gente vai falar especificamente disso. Esse aqui é o quadro de 2017, de todas, é um quadro bolha, eu adorei ele, quadro mil pipocas. De todas os ICOs que foram feitos no mundo só em 2017, foram arrecadados, como vocês notam, quase 6 bilhões e meio de dólares. E a gente teve, assim, grandes bolhas, né? Então, a gente teve aqui o Filecoin, ele, não sei se será para todo mundo ler, tá? Mas ele arrecadou 257 milhões de dólares. O Tezos, ele arrecadou 236 milhões de dólares. O IOS, em 2017, arrecadou 200 milhões de dólares, mas depois o IOS foi crescendo muito, tá? Ele chegou a arrecadar mais de 7 bilhões de dólares. Então, a gente tem esse DGAO, estou vendo isso aqui? Vamos falar dessas duas muito grandes, mas que deram problemas. DGAO, o que aconteceu nesse caso? DGAO foi uma das primeiras do GAD, uma das primeiras criptocurses que foi criada para fazer uma funcionalidade, não só para ser moeda, mas também para fazer o que a gente chama de smart contracts. Ou seja, são contratos inteligentes, são contratos auto-executáveis, programáveis. Se eu dar exemplo, vai ficar tudo claro. Vocês já alugaram o caso do AirBnB? Bom, então, assim, qual é uma das grandes dificuldades de vocês alugarem o caso do AirBnB? Uma das grandes, imensas dificuldades é que o proprietário justamente não está lá. Como que ele vai deixar a chave uma vez que elimina as corretoras? Então, assim, a ideia mágica é que você tem aqueles cadeados que tem normalmente nos EUA, um cadeado fechado, você fala, vou chegar na segunda-feira às 3 da tarde, eu faço o pagamento e na segunda-feira às 3 da tarde, o cadeado se abre sozinho, não é lindo? Uma vez que eu coloco o meu código lá, maravilhoso. Essa é uma funcionalidade de smart contracts. Só isso, não. Eu tenho os carrinhos que tem agora no Brasil, muito sério, mas eu nunca vi eles. Mas tem os carrinhos que se chamam... Cara, que tanto, você não me fala. São os carrinhos que você pode alugar por hora. Já vimos eles? Qual que chama? Bom, nos Estados Unidos se chama o TioGo. Então, são aqueles smarts, carrinhos pequenos, mas eles já têm aqui no Brasil, tá? Então, o serviço tá experimental. E daí, o que eu faço? Eu vou lá, faço a transferência do carrinho, faço o transferência do dinheiro, alugou ele por 3 horas. E daí, o carro se liga sozinho, olha a coisa mágica. E daí, 3 horas depois, a gente já diz, estou para fechado, estou para parar, vai estacionando que eu vou desligar. Desligar. Ou seja, um contrato do tipo smart contracts, ele é executável, ele é programado, sozinho, é uma coisa maravilhosa. Ok? Bom, J.O. foi um dos primeiros modos com essa funcionalidade. E ele foi super mal programado, por incrível que pareça, ele mesmo. Ele se programou da seguinte forma. Olha, se eu não consegui, acho que ele estava de 180 milhões de dólares, não dava para trocar ideia. E daí, a pessoa podia, já que era um contrato autoexecutável, ela mesma podia retirar a contribuição. Eu doei 5 mil dólares, eu podia ir lá e pegar 5 mil dólares de volta. Ele estava programado assim. O maldito de um programador só pode ser programador, não pode ser gente como a gente. Então, ele é sensacional. Ele foi lá e viu os códigos do contrato, coisa que a gente não faz, porque eu vou falar por que isso tem cara de bolha, por isso que o meu gráfico é bolha, porque a gente não investe nisso porque a gente faz a tecnologia, a gente investe nisso porque a gente faz dinheiro, não é isso? Estou errada? Não. Pois é. Então, assim, uma pessoa, mas esse que entendia a tecnologia, foi lá, leu o código do contrato e descobriu uma coisa maravilhosa. Ele podia tirar 5 mil dólares, ele fez a contribuição de 5 mil dólares, ele podia tirar 5 mil dólares, mas várias vezes. E assim, ele tirou 100 milhões de dólares. Tirou a primeira fraude que você teve notícia nessas ICOs e nesses smart contracts. Um caso pavoroso. E daí, ele fez alguma coisa errada? Não, porque o raio do contrato estava programado assim. Então, assim, foi um crash, assim, no mercado de ICOs. Daí veio o Tesus. O Tesus arrecadou 256 milhões de dólares. Na época dele, foi a maior contribuição, foi o maior ICO que se teve notícia. Tudo bem que durou 4 meses, mas na época dele foi a maior. E daí o que o Tesus fez? Ele mandou mais de um ano para lançar moeda. Mais de um ano para lançar moeda. Quatro class actions depois, com a SC americana falando, não, eu não posso regulamentar isso, porque afinal não é valor imobiliário, porque não é emissão de companhia aberta, parecido, aparentado, assemelhado, mas não é valor imobiliário. E daí o Tesus finalmente foi lançado. Por azar foi lançado agora, que está nessa parte das criptocões. E todos os investidores estão pensando em entrar com uma nova plus action para falar que eles foram lesados, porque afinal ele está falando, além de 20 centavos a mais do preço do ICO. Estou falando isso para vocês verem, que apesar da gente custar muito dinheiro, esse negócio é super bonitinho, eu também gosto, eu também invisto, mas espero que eu fique claro que é um negócio muito de risco. Bom, quais são os países que concentram o maior número de ICOs? Estados Unidos com 15, nossa, nem eu enxergo o gente, mas é 15 alguma coisa por sempre. Daí a gente tem o Reino Unido, logo atrás, com 9,5% das emissões, Singapura com 4,23%, a Rússia com 7,07%, enfim. A gente tem uma concentração não tão grande, que fique claro, não é uma concentração absoluta de lançamentos nos Estados Unidos. E no Brasil a gente tem uma coisa engraçadíssima, gente. A gente teve várias emissões de criptocoins, tá? A gente tem uma prevalência, eu tenho mesmo, do município de Aracaju, do Sergipe, em que toda a população é ligadíssima a isso. Verdade, se a gente tivesse um paraíso fiscal de criptocoins no Brasil, sem dúvida seria Aracaju. E lá foram lançadas várias moedas que acabaram se comprovando como golpes, tá? Eu até tenho os nomes delas aqui. A gente teve a plataforma ADS Coin e a minha preferida, a Crypto Coin. A Crypto Coin, ela arrecadou 250 milhões de reais e todo mundo sumiu no dia seguinte. E daí a gente tem o caso, mas aí ele vai contar melhor para vocês, porque ela sempre conta o caso da Hashcoin. Então, assim, essas aqui são as ASOs do mercado de 2018. Vocês reparam, assim, mais um gráfico bolha, uma prevalência muito grande no caso da Telegram, que lançou a sua moeda, lançou a ICO e ainda não lançou a moeda. Como assim lançou e não lançou? Porque funciona assim. Primeiro é emitido o White Paper, a gente já viu ele, até eu projetei aqui o White Paper do Bitcoin. Daí são emitidos tokens. E daí é feita a arrecadação para desenvolver a moeda. Ou seja, entre você fazer o investimento e a moeda ser desenvolvida, em média se demora um ano. Quem tem essa ideia não tem nada de dinheiro. Então ela precisa do dinheiro dos investidores para começar a investir no negócio. Ou seja, isso é ou não é arriscado? É óbvio que é. Se a gente acha que o valor imobiliário é arriscado, imagina isso aqui. Vamos ver umas diferenças. Quando a gente está falando de ICO, a gente está falando o quê? O ativo ofertado no mercado é um token ou uma moeda. Normalmente é um token, porque as moedas ainda não estão prontas, elas ainda precisam ser programadas. Quando a gente está falando de Mypeo do mercado, de valores imobiliários, a gente está falando de ações ordinárias e preferenciais. Quem começa o negócio lá? Uma companhia apta a coaptação de investimento, apta em desenvolvimento. Alguém, um programador, teve uma ideia, mas dá volante e falou assim, vou lançar essa moeda. E a gente, que gosta de dinheiro, vai lançar esse investimento, ok? E no mercado de valores imobiliários, a gente tem companhias maduras, que já estão normalmente no mercado. É dificílimo acontecer, acontece, mas é difícil alguém ter uma ideia e já lançar ela no mercado de capitais. Normalmente a gente está falando de um longo caminho. A gente está falando de Natura, que era uma empresa de fundo de garagem, devido a uma limitada, devido a uma excessiva de capital fechado, até um dia, depois de anos, sabe, do capital. Então, normalmente, isso é o caminho aqui. Aqui não. Aqui a gente tem uma pessoa que tem uma ideia e a gente sai investindo na ideia da pessoa. Bom, a forma de retorno ao investidor, valorização. Bom, a valorização pode ser brutal, a gente viu isso. Pode ser brutal. Mas, claro, como a gente viu, pode ser uma fraude sem tamanho também. Pipocam fraudes nesse mercado, tá? Aqui não. É a valorização do ativo e recebimento de dividendos. Regulamentação não tem. Por que não tem regulamentação? A gente tem arremedos de regulamentação. Porque o negócio é novo e porque ele é transnacional. É difícil mesmo regulamentar isso. E não tem nada parecido. A gente não tem órgãos reguladores para as ICOs. Não tem nada parecido com isso. Então, é um mercado praticamente virgem em regulação. Aqui não. É uma regulamentação rígida, infernal. E sempre que a gente fala, ah, qual que é a instrução que eu tenho que aplicar nesse caso, eu digo para ele, eu pergunto para ela. Não sei, não dá para acompanhar. O furor legislativo é louco. O furor legislativo é isso. É muita regulamentação aqui e lá. Capilarização. Ou seja, como é que a gente tem entrada no mercado? E na Bolsa de Valores, que existe no Brasil há décadas, a gente tem não mais do que 600 mil cadastrados, sendo que operam cerca de 300 mil. Assim, eu não sei, é verdade isso. Esses ativos caíram no gosto do dinheiro. Eu gosto de dinheiro rápido. Ótimo, eu também gosto. Não estou criticando ninguém. Eu ia adorar, mas enfim. A verdade é que é assim, tudo que é muito rápido e estão regulamentados, claro, que na margem muitas falas, muitas falas acontecem nesse mercado. Cursos, baixíssimos custos de captação. Porque não tem que cumprir regulamentação nenhuma. E você normalmente lança as watch papers na internet. Então, assim, percebe que a gente está falando de um mercado muito fácil de atingir. Porque não. Os custos de captação são altíssimos. Você tem uma série de relatórios para apresentar. E se eu tenho uma série de relatórios para apresentar, e prospectos, e auditorias, é evidente que eu tenho um custo muito grande com isso. Isso já é uma barreira de entrada no mercado de valores imobiliários imensa. Regulamentação. Bom, como vocês vão reparar aqui, a gente tem vários comunicados no Banco Central, Banco Central, CVM, sempre. Esclarece sobre os riscos. Alerta sobre os riscos. Presta esclarecimento sobre os riscos. Reparão, é um padrão. Por quê? Porque é arriscado mesmo, não tem o que falar. E daí a gente tem o site do Banco Central, ou na sessão das facs, a gente fala, o Banco Central vai esclarecendo sobre memórias virtuais. Imaginem vocês o que eles falam em cada uma dessas perguntas, que é um negócio arriscado. Porque é, na verdade, que é arriscadíssimo. Pode dar muito dinheiro, pode. Meu filho resolveu, em 2015, investir nisso. Ele ganhou tanto dinheiro, foi assim, tão impressionante. E daí ele pegou, baixou a bola, agora está trabalhando em banco. Agora ele resolveu, o que é isso que ele vai fazer. Bom, vejam. A gente teve agora um memorando de 2017 da CVM, entendeu que o tal de Nióbium, que é uma dessas moedas, não poderia ser um valor imobiliário e afastou a competência da CVM. Eles são assemelhados? Então, gente, eles são e não são. Percebe como é difícil você pegar e fazer uma colocação no mercado primário, a mil cartões de empresas e colocar? E agora, e essas coisas, essas criptocoins, você coloca no mercado com maior facilidade. Elas têm cara de valor imobiliário, mas são? Não são, porque elas não são títulos de emissão de companhias abertas, não são. Na verdade, elas nem estão lastreadas num negócio que existe há muito tempo e que tem um, vamos dizer, que tem lastro. Não, é uma ideia, uma ideia de uma pessoa, de um programador. Agora, eu pergunto para vocês, quantos de vocês entendem, de fato, a programação? É difícil, não é? Bom, eu acho que é impossível, não é realmente a minha área. Então, assim, a gente está falando que é uma ideia de um programador com funcionalidades que a gente, que parecem legais, mas que a gente realmente não entende. E daí eles vão lá e colocam e começam a receber dinheiro. Então, o que eu quero falar com isso? Que a verdade é que parece, tem cara de valor imobiliário, mas não é. Então, se jogar isso para a CVM, por mais divertido que fosse, ele ia ser, tá? A verdade é que a CVM precisaria estar preparada para o mercado como esse. Eu vou falar de novo, um mercado que caiu muito no gosto brasileiro, tá? Muito mais que o mercado de capitais. Assim, a gente tem um ofício circular da CVM agora, de 2018, que autoriza os fundos de investimento a aplicarem criptomoedas no exterior. Uma tendência que já tinha sido, que foi seguida do direito norte-americano, da Bolsa de Chicago, que permitiu esse tipo de investimento. Você vê que eu estou por investir também. Porque eles são extremamente rentáveis, tá? Arriscadíssimos. E, sim, pegando o leio dos prospectos, pegando o programador, entendendo as funcionalidades, dá para avaliar se aquilo vai ter uso ou não, vai ser falado ou não. Existem alguns critérios de auditoria que podem ser feitos. Mas, de novo, é uma coisa extremamente profissional. Bom, e projeto de lei? A gente teve, como não vou deixar de ser, uma tentativa em 2015, só lembrando, antes do impeachment da presidenta Dilma, ela pediu, encomendou aí um projeto de lei que fosse regulamentar o investimento em bitcoins no Brasil. Bom, um governo extremamente intervencionista na economia. Não poderia ser outra a decisão. Vedava a comercialização, intermediação e aceitação com meio de pagamento para a liberação de obrigações no país das moedas virtuais. Isso não passou, tá? Mas é um projeto de lei que está parado no Congresso. Como a gente agora elegeu um governo, possivelmente, a gente não sabe mais nada, mas de viés liberal, possivelmente, isso não vai ter andamento. Mas é importante que vocês saibam que o único projeto de lei que a gente tem sobre isso é esse, tá? Proibindo as moedas virtuais no Brasil. Bom, a gente só trouxe aqui um caso. Essa juíza federal, a Jacqueline Corley, ela, do Vale do Serviço, o que ela fez? Ela aceitou, em 16 de agosto de 2002, isso foi recente, porque eu achei legal, tá? O pagamento de uma fiança em bitcoin, imagina. Ou seja, você está pagando a fiança de uma pessoa que foi presa, ela foi aceito esse pagamento em bitcoin. Isso foi extremamente criticado, porque o bitcoin é uma coisa, como a variação dele é diária, e varia muito durante o dia, é difícil saber se você aceitou mesmo os 750 mil dólares. No final do dia, isso pode ter virado 850, mas ele pode ter caído para 650. Então, no mesmo dia, ela voltou atrás e mudou de ideia. Talvez a primeira, a primeira decisão importante nos Estados Unidos, Então, ela foi, e ela foi embasada justamente na desvalorização em 2018, né? Então, ela aceitou 750 mil, no final do dia, se reparou que tudo estava caindo, 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 ela ficou com medo e voltou atrás. Mas, na mesma hora, ela poderia ter subido, vocês sabem disso, só mostrar um panorama das moedas que estão para ser lançadas, são várias, só peguei algumas porque não dava, senão a gente só ia ficar vendo moedas ser lançadas. Trouxe um quadro para vocês de várias outras moedas que estão em fase de lançamento. De novo, a gente tem mais perto agora, de 1.700 moedas, enfim, e pipocam por aí. Tá bom? Boa hora que eu tinha para falar para vocês, muito obrigada. Hoje, está sendo uma grande discussão o tema de blockchain, como isso vai funcionar no nosso dia a dia, que é na economia real. porque a gente que acompanha, por exemplo, o investimento em blockchain, a gente está vendo uma discrepância de valores, em quaisquer tipo de moedas. E todos eles têm um motivo só, que é aquele gap expectativa, muito baixa expectativa com o que tinha prometido lá atrás. prometeu uma coisa, mas não fez uma outra coisa. E isso tem elevado que os projetos sendo SEOs, sendo de projetos coins, a desvalorizarem imensamente. Por isso, hoje, principalmente na China, no US, uma questão que está sendo discutida é como realmente vai impulsionar a indústria de blockchain, que se chama 3.0, na indústria, na economia real. sendo no varejo, sendo na medicina, sendo na publicidade, isso no nosso dia a dia. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar uma interação e atualização da era de internet. 1.0, o que isso é 1.0? É mensagem e texto, que a gente teclava naquele feature font, teclava, gastava tempo para teclar, e entrava na sala de bate-papo. Quando eu cheguei no Brasil, era de 95, tinha aquela sala de bate-papo da UOL, da IG, que você teclava. Então, isso era na época de web 2.0. Depois, tem o web 2.0. O que significa isso? Social media, foto, GIF. A gente começa a passar fotos, vídeo, através do WhatsApp, através do WeChat, através de Telegram. E depois, 3.0, internet móvel, que agora é celular. Tem uma pequena regra quando eu almoço com um colega de trabalho ou amigos, a gente faz uma pequena regra, falando assim, quem fica vendo o celular, quem vai pagar a conta? Por quê? Porque hoje, todo mundo senta em uma mesa redonda e todo mundo começa a usar os seus smartphones, que são celulares inteligentes, que é a internet móvel, que é capaz de você fazer pagamento, pedir um Uber, fazer tudo através desse mini computadorzinho que se chama smartphone. O M4.0 chama IoT, que é essa onda de, por exemplo, robôs. Quando eu estava na China, a última vez, foi mês passado, e fui fazer uma conferência na empresa em Hainá e quando eu fui, é impressionante quando eu fui pedir tipo, ai, fui de lá, e quem me entregou isso foi um robô. Não era uma pessoa, era um robô que entregou isso para mim. Batia a porta lá, tocava a campainha, aliás, tocava a campainha, depois, eu tinha que seguir os procedimentos, para abrir comida e para dar um tchau para ele. E ele ainda pergunta se eu quero tirar uma foto com ele. E assim foi. Isso é IoT. Antes de você chegar em casa, você já deixa programado através do seu celular, por exemplo, o meu robô, vassoura de casa, geladeira, essas coisas. Isso é IoT, 4.0. E 5.0, o que as pessoas estão estudando hoje, é o que? É o valor da internet. Tornar isso de uma forma que gera um valor agregado. Por exemplo, não sei se algumas pessoas aqui usam WeChat ou PayPal. na verdade, a forma como é transacionada dinheiro através, chama-se dinheiro digital, que é transacionada através desses aplicativos, é uma situação muito complicada. E tem um custo humano muito, muito, muito alto. Ao contrário do blockchain que funciona em comunidade, que funciona no ecossistema. por isso que para que os valores da internet sejam colocados no seu dia a dia, então hoje um grande desafio e uma grande discussão chama aplicativos, longos aplicativos, aplicações de blockchain na economia real. Então, para simplificar um pouco, na verdade, a nossa professora Maria já compartilhou o que é Bitcoin, blockchain, e eu vou sintetizar isso em uma história muito pequena, chama-se Aldeia de Blockchain. Como que funciona hoje de um senhor A que empresta um empréstimo de R$100 para o senhor B? Por exemplo, eu empresto Frank, empresta R$100 para o senhor B. E aí, esse livro de caderno que registra isso é o tio Zé. Então, o tio Zé vai registrar toda a transação ocorrida entre parte A e parte B dentro desse livro. Isso chama o que? Livro de Contabilidade Centralizado. Só que, um dia, esse tio Zé pode estar longe e não conseguir contabilizar o dinheiro, o tio Zé pode causar uma contabilização incorreta. Ele também pode agir de mal-fé e alterar os números, como que é um zero a mais e um zero a menos. O livro pode ser roubado. Pode sofrer os desastres, umas calamidades, caixuma, sei lá, um vento, alguma coisa, inundou e perdeu o livro. E o último, não tomou o livro descuidado, então o livro de contabilizados foi algo de falsificação. Ou seja, há um alto risco de segurança de informação nesse livro de contabilidade. Descentralizado. Por isso, surgiu uma ideia chamada descentralizada. Como que funciona isso? Frank emprestei 10 reais para fulano, para o Marcelo, no dia 1º de novembro ao meio-dia. Então, nesse momento, todo mundo vai escrever que o Frank emprestou 6 reais para o Marcelo no dia 1º de novembro ao meio-dia. Tudo bem. Os moradores dessa aldeia, eles vão registrar tudo isso, reconhecer que é voz do Frank, verificar que os dados e os saldos do Marcelo registraram no histórico do livro, depois verificar que o registro de livro registra uma transação. Isso é uma contabilidade descentralizada. Mas isso tem um porém, tem um pequeno problema. Qual que é? A mesma informação no livro de cada um, vocês têm formato diferente de anotação, cores diferentes, dados diferentes, maneiras diferentes de anotar. e isso pode gerar um gap também. Então, o blockchain, como que ele funciona? Então, o Zé envia uma informação na transação, ele vai lá na traça da aldeia e fala pum, Frank emprestou 100 reais para o Marcelo. Então, todos os moradores, ou seja, todos vocês ouviram essa informação. Tudo bem. Vocês vão identificar que essa voz de transmissão é feita pelo Frank. Certo, bateu. Segundo, verificam que todos os saldos do Zé no livro de histórico. Então, na verdade, esse livro tem um histórico. E realmente Frank gerou esse saldo. Frank tem esse saldo para emprestar esse dinheiro para o Marcelo. Então, tudo bem. Então, vocês anotam. Depois, os moradores registram a transação da conta. Então, todos vocês registram essa transação da conta. Logo depois, às 6 horas da noite, a praça da aldeia reuniu todos para jogar o dado. Por que jogar o dado? Jogar o dado é o que a professora Maria diz que chama os computadores. Lembra? Ela falou de computador. Porque para minerar Bitcoin, você precisa de um computador. Na época, época, desde o início, é feito de placa de vídeo. Hoje, tem máquinas específicas para minerar os Bitcoin, que custam uma fortuna. Por isso, aqui tem seis dados. Então, todo mundo vai lá às 6 horas da noite e aí, todo mundo tem um dado. Você tem um dado, ele tem seis dados, ele tem doze dados. E a regra é, aquela pessoa que sortearam esse dado e caiu nos seis, seis dados de seis pontos, que a probabilidade é muito baixa. Ele vai conseguir, ele vai ter essa chance, essa oportunidade de registrar para concluir a página desse livro. Isso, no dia a dia, se chama o quê? Minerar os Bitcoins. Para minerar esse Bitcoin, você precisa comprar esses computadores, essas máquinas. E quanto maior máquinas que você tiver, maior chance de você receber em troca o prêmio que é o Bitcoin. Isso é chamado mineradores. Então, mineradores, eles fazem trabalho de quê? De registrar. o Zé usou a fórmula específica que ela contou também, uma fórmula matemática específica que é muito complexo, que quando ele se une um com o outro, um encaixa com o outro, ele vai sair um resultado que é autenticidade. E depois, ele vai compartilhar essa fórmula, esse resultado com todos vocês. quando compartilha com todos vocês, o que vocês fazem? Vocês verificam se a minha fórmula, se o meu resultado matemático é de acordo com o que vocês têm. Porque, para encaixar, porque, por exemplo, eu te dou A. A, você não encaixou com B, não encaixou. Mas se minha resposta verdadeira é Z, então você vai pegar Z e encaixar naquela fórmula. Pronto, encaixou. Que é, dificilmente dar erro. Até agora não deu erro. Então, todos verificam, pegam a minha resposta, verificam na senha da página, no Z. Caso é correto, verifica a autenticidade da transação também. E depois, na verificação, normalmente, passar pelas seis verificações, já não tem mais erro. E, eu ganho, eu, Frank, eu ganho um bônus que é do Bitcoin. Então, isso, resuminamente, como que funciona o processo de Bitcoins. então, quais informações tem dentro de um bloco? Basicamente, ele tem um cabeçalho, quantidade de transações, e as transações em detalhadas. Basicamente, são essas informações. O cabeçalho tem um elemento aqui chamado nuance e timestamp, que normalmente é o data, hora, informações, e previous hash, que é o quê? Que é uma senha anterior, porque alguém registrou isso antes de você. E o hash atual. Então, através desse sistema do blockchain, para verificar essa imutabilidade, para fazer que essa funcionalidade funcionalidade de imutabilidade acontecesse, a transparência acontecesse também, porque ele é aberto, no rede blockchain é aberto, qualquer pessoa pode entrar lá no blockchain e pesquisar, para não acontecer aquele problema de divergência de anotações. Então, conhecendo o blockchain, é um P2P, não adulteração, primeiro, sempre conciliação, e depois, manter as contas, depois fazem os registros. Credibilidade, armazenamento distribuído e aberto transparente. Algumas aplicações, são tokens, ICOs, Smart Conference. No bloco, basicamente, ele tem uma página de conta, o mecanismo de consenso, que é P2P, POS, e de Pulse, no caso do Bios, blockchain, a conta, tem cadeia pública, cadeia privada e aliada. Então, aqui, vem uma diferença, falando um pouco de cadeia privada, cadeia aliada e cadeia pública. Por exemplo, cadeia privada, tem quais participantes e integrantes? Normalmente, é feito por indivíduo ou uma empresa interna, por exemplo, bancos. E qual que é o mecanismo de consenso? Ele determina a própria regra. Registro é decisão individual, ele faz o que ele quiser. Mecanismo de incentivo, é um incensário. No blockchain, mecanismo de incenso é o quê? É o próprio Bitcoin. e o grau de centralização é totalmente centralizado. Vantagem é transparente, rastreável e auto-eficiência. Um representante típico tem overstock. Escalabilidade, decisão de transmissão de rede e gravação de disco rígido. Cadeia aliada, por exemplo, tem uma característica aqui, mas normalmente ele é decisão coletiva. Então, entre empresas, por exemplo, Carrefour e Walmart, eles podem fazer uma cadeia aliada. Entre os bancos, eles podem fazer uma cadeia aliada. E os... Escalabilidade vai de mil até um milhão, que é bem eficiente também o processo. Cadeia pública, no caso do Ethereum, no caso do Bitcoin, no caso do EOS. Acesso é livre, mecanismos de consenso é P.O.W., e P.O.S., ou P.O.S. E aqui registro são a comunidade, todos os participantes que é a comunidade. Mecanismos de insenso é necessário. Podem ser os tokens, pode ser o Bitcoin e pode ser os outros coins. Na forma atual, por exemplo, nos aplicativos de celulares. é uma plataforma que sempre lançam marketplace, por exemplo, IDX, Mercado Livre e outras. E você tem uma aplicação que é o aplicativo. Como que é o modelo de financiamento? Normalmente tem Angel, Seed, depois tem A, A, B, C, D, E, F e vai até IPO. Aí o pessoal fica livre, fica rico. No caso, no blockchain, é token e ICOs. No token e ICOs. E modelo de avaliação, aqui tem um modelo de avaliação deles, que são diferentes também. E plataforma protocolo também, centralizada, quer dizer, ele pode receber mais aporte e se tornar um unicórnio. Unicórnio que ele pode até dominar o mercado. Então, no caso da China, por exemplo, tem o famoso Alibaba e o Tencent. E tem o Didi que é, que foi, que investiu, que comprou o 99 Taxi por um milhão de dólares. E a empresa Tencent, que investiu recentemente na Lubank, que é um unicórnio aqui, dos fintechs, investiu também aproximadamente, se não me engano, em torno de 100 milhões, de 100 milhões de dólares. E o Stone, que é um arranjo de pagamento adquirente, foi investido pelo Ant Financial, que é do grupo Alibaba Chinês também, por um em torno de 100 milhões de dólares também. Então, são os grandes monopólios criando pequenos dinossauros até grandes dinossauros. E a aplicação normalmente dele é uma competição de recurso, normalmente quem tem, os startups vivem, eles precisam dos investidores, eles têm uma ideia de inovação, e depois caçam os investidores, coloca na aplicação deles, se deu certo, ele vai aumentando um pouco dos investimentos. No caso do blockchain é diferente, é distribuído e colaboração aberta, feita através das comunidades. E os dados, informações, são centralizados, e aqui é armazenamento em cadeia, que é blockchain. Forma organizacional de um startup que pode chegar a ter um unicórnio ou pode chegar a ter um cemitério. E comunidade, no caso do blockchain, é o que? Comunidade até o ecossistema. No caso, por exemplo, o mais clássico é o próprio Bicillium. Experiência de usuário, é don't make me think. Não é fácil pensar, é usabilidade, ser fácil. e no blockchain é don't trust anyone. Não acredite em ninguém. Você mesmo se contribui para isso. Por isso, o crescimento de usuário, aqui é o que? É fortemente dependente da plataforma, do marketplace, e aqui é fortemente dependendo do consenso da comunidade. Por isso que vocês podem ver, porque cada moeda, cada SEO tem uma comunidade grande de, por exemplo, 5 mil, 6 mil, 1 milhão de seguidores, de fãs, porque eles são formentadores dessa comunidade. Por exemplo, aqui, no maior do Brasil, tem o Nano, tem o Decret, tem vários, e nem outras. E o valor do usuário aqui é pagador. Pagador é o que? É a P.U. É Average Revenue Per User. No final, você tem que, na cadeia final, quanto que esse usuário agrega de valor para mim? Qual que é o meu custo de marketing, desde CPM, CP, CPC, CPI, até o CPA, quanto que ele custa para mim? E aqui, o que? Aquele contribuidor. Por exemplo, você comprou uma máquina para minerar Bitcoin, você contribui, você investiu, você vai receber aquilo que você contribuiu. então o funil, retenção do usuário aqui é funil de conversão, que agora há pouco falei, por exemplo, em termos de marketing, CPM, CPC, CPI, até o CPA. E aqui é diferente, é difusão espiral. Talvez ele comece um projeto, por exemplo, IOS, começou com, sei lá, dez pessoas, e depois vai aumentando, cem pessoas, de um para zero, de zero para um, de um para cem, de cem para mil, e de mil para milhares. A escalabilidade dele é, funcionar até, deste modelo. Com a atualização de blockchain, aqui tem 1.0, que é o BTC, cruz.0 tem os contatos inteligentes, e 3.0, que agora, é o momento onde a gente vive, que é o blockchain industrial. Porque 90% dos ICI, que fizeram, 90% faliram. E os novos, ICI, que lançarão, 90% serão mais desvalorizados, hoje. Por isso, hoje, lá fora, o tema não é mais a ICI, chama STO, o stablecoin. Por isso, o blockchain, é diferente do Bitcoin. Hoje a gente não veio, para falar do Bitcoin, é esse blockchain. potencial do blockchain, que isso pode gerar, para a indústria da economia real. Bom, aqui é um panorama geral, porque, apresentando um pouco, então, o horário comercial aqui, Huobi, tem uma entidade, tem um grupo, chama Huobi University, onde, em 2018, a gente, fez o, a gente tem um time de 10 pessoas, né, e a gente fez o, o research, né, em mais de 24 indústrias, dentro da China, visitando eles, e perguntando eles, como que estão sendo, né, feito, né, com a indústria de blockchain, no dia a dia de vocês. E a gente, basicamente, sintetizou, em 24 cenários, né, onde o blockchain pode ajudar, e, realmente, no dia a dia, eles já estão fazendo isso, implementando isso. A letra é muito pequena, até eu, tenho dificuldade de ler aqui, mas, basicamente, tem o mercado financeiro, da indústria de varejo, né, até o governo, e auto reguladores, e serviços de blockchain, basicamente, são esses quatro pilares, tá? Aqui eu vou contar um pouco, passando rápido, alguns cases de blockchain, né, dentro da China, né, por exemplo, no copyright, né, a propriedade intelectual, né, PI, né, hoje, tem muitos influenciadores, que ganham muito dinheiro, através do youtuber, mas não são todos, youtubers que ganham dinheiro, somente a minoria, somente, talvez, top 10, top 20, talvez o Whindersson Nunes, sei lá, né, outros que eu não conheço muito bem também, né, mas, enfim, são poucos que ganham, isso, na verdade, né, talvez, de uma forma não é coerente, né, tem muitas pessoas, por exemplo, hoje, né, você tem uma ideia fantástica, né, tá lá tomando banho, porque, eu falo tomando banho, porque eu tenho, como fala, intuições, boas, quando eu tô, no momento de tomar banho, né, então, quando, você tem uma intuição, você tem uma ideia, né, e nesse momento, você chegou a começar a registrar, e colocar isso no Facebook, né, ou, em algum lugar, tá no Twitter, alguém, nossa, que legal, vamos roubar a ideia desse frack, né, aí, eu falo, já era, ele conseguiu roubar e implementar, já era, se eu conseguisse isso, colocasse, no blockchain, colocasse essa ideia, como copyright, dentro de uma cadeia, eu consigo provar que eu, em quanto tempo, né, que essa propriedade, é do frack, né, então, isso tá sendo feito, também, implementado, lá, lá, lá na China, né, através dessa cadeia, que a gente falou agora um pouco, também, né, através de aliança, cadeia de aliança, cadeia de aliança, que é blockchain e service, né, tá, e aqui, né, o ponto mais importante, é que, né, quando ele tem esse direito autoral, né, uma vez que ele é criado, ele, ele, ele cria uma, no momento, de quando ele gerou essa ideia, é tão fácil, que você pode ir lá, né, dentro dessa aplicação, né, ou pode até ser o próprio, órgão governamental, que ele tenha, né, ele é uma gestora de, de copyrights, né, e você vai lá e cria, né, o seu copyright, né, o, o seu direito autoral, né, que você solicita, né, que é simplesmente fácil, né, segundo, pra conceder, pra transferir, né, ou pra vender, comercializar, você também tem, né, essa cadeia como base, né, e terceiro, você, o seu direito autoral é mantido também descoberto, por exemplo, você descobriu que alguém está usando, né, a sua marca, ou sua palavra, alguma coisa, ideia sua, né, e ele não, ele não pediu a sua permissão, e nesse momento, você pode, né, usar a força de comunidade, e taxareira também, né, pra, né, pra, pra debater com ele, né, diante do juiz, né, rastreabilidade do produto, mais blockchain, né, isso tem um caso, né, feito, por exemplo, em produtos, né, ou seja, lá na China, é, é um, é um, é um, como fala, é um laranja, por exemplo, laranja orgânica, por exemplo, né, como que você garante, né, até o consumidor final, que ele, né, é um produto orgânico, através do blockchain, né, porque aqui passa pelo, um processo desde plantio, semeação, né, até colheita, até o transporte, ah, e até o, todo o processo de entrega, até venda, né, o consumidor final, ele consegue rastrear, da origem desse produto. Então, aqui fala de um pouco de produto, procedimento, detecção, ofendas, ordem, rastreamento, verificação de ordem, avaliação de alimentos, né. Eu acho que tem mais um, ah, na verdade, tem mais um caso aqui, né, quando falo de rastreamento, de, por exemplo, daqui a pouco eu vou dividir também, por exemplo, o Carrefour, né, o Carrefour lança a plataforma de rastreamento de alimento, através do blockchain de aves, na Espanha. Isso já está sendo implementado hoje, no dia a dia, né, por quê? Porque ele consegue, ele consegue, ele consegue ir atrás do seu fornecedor, e ver, e detectar onde o problema está. Por exemplo, se é um problema de ave, ele consegue, na hora, hoje gasta horas, para saber onde que gerou esse problema. Se é na fabricação, se é na, né, como falam, na pecuária, né, se é na distribuição, né, ou transporte, né, não sei, tem vários, vários processos na cadeia. Através do blockchain, ele consegue detectar isso, de uma forma, em minutos, né, ele consegue ir lá, e diminuir esse custo de, né, esse custo de, de, esse custo de, né, aqui eu vou falar um pouco de filantropia. filantropia também, atualmente, tem alguns tipos de problemas. Problemas para demora de recebimento de recursos, e alguns usam inapropriedade, né, isso aconteceu, por exemplo, na China, tem uma pessoa, né, que ela pertence a um grupo de entidade filantrópica, onde tinha um crédito bastante relevante. Isso aqui, de um dia para outro, né, as pessoas começaram a descobrir de gerar a comunidade, enxergar tudo, e duvidar que, o dinheiro que está sendo enviado, né, para uso, a propriedade, apropriado, apropriado, está sendo desviado. E, nesse momento, né, eles tinham que, explicar, explicar, explicar. então, como o blockchain, ele consegue rastrear isso, ele consegue entregar com isso, de uma forma transparente, né, e uma forma rápida, né, daqui a pouco, eu vou contar, eu vou contar primeiro esse caso, por exemplo, esse caso, aconteceu na África, é um projeto que ele, que ele, chama, Ampli, né, Ampli. E esse projeto, eles criaram o próprio coin, isso aqui, é um coin de filantropia para a África, África do Sul. Então, quando ele manda, ele não, quando ele manda recurso para essas crianças, essas crianças podem usar o token dele, e para comprar alimento, nos estabelecimentos, onde aceitam esses coins, e depois, esse estabelecimento, ou seja, por exemplo, o Carrefour, né, eles podem pegar esses coins, e voltar para essa empresa, que iniciou esse projeto, e trocar por uma moeda fiduciária, né, ou seja, o processo é muito seguro e transparente, né, ele consegue saber, se o dinheiro foi parado na mão da criança, né, quantas crianças, onde, né, e quanto, e quanto gastou em tais estabelecimentos e tais produtos, né, então, esse caso, né, é um caso muito interessante, né, que foi, que foi implementado, né, assim como o Ant Financial também, aqui não tem muita novidade, basicamente, é o, é o Alibaba já começou a fazer isso, desde 2016, né, que é, que é, de uma forma transparente, né, deixar o, o recurso dos, dos doadores deles, né, de uma forma transparente para o público, né, e aqui é o, é uma, é uma aplicação, né, de achar as pessoas perdidas, né, hoje, é forma, é feito de uma forma, ah, separada, por exemplo, o Tansen, a empresa A, B, C, D, né, eles têm um aplicativo, né, para achar as pessoas perdidas, os velhos, os idosos, os crianças, etc, né, implementando isso através do blockchain, né, ele consegue, né, a, a, como fala, fazer o punap das duplicidades, né, e achar de uma forma a pessoa mais rápida, né, e aqui também, a caridade também, né, por exemplo, entre os doador e colaborador, né, então, o doador, ele passa, acompanha, a emitir, a doar o dinheiro dele, né, para o receptor, e o receptor, né, ele consegue automatizar, né, esse processo através do, do smart contract, né, smart contract, na verdade, não é tão difícil, é tipo o VBA do Excel, né, você coloca as condições, quando as condições se batem, né, ela, ela, ela cruza as informações, e, 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 e automatiza toda a operação, né, claro, também não é tão fácil assim, mas, né, resumindo, né, de uma forma assim, né, as informações sobre a nuvem, e as transações sobre a cadeia, né, e o botgem será atualmente utilizado na economia real nos próximos três anos, né, isso, eu estava conversando com o diretor da Universidade da RUBI, ele falou assim, a previsão dele, o crescimento, é, é tão acelerável, é de cem vezes, dentro de três anos, é cem vezes, né, comparando com a era de mobile internet, né, e, o botgem, capacitar a economia real, a perspectiva, reconstruir a fundação de confiança, truth brand, né, para truth tech, né, porque tecnologia, hoje é tudo, você consegue, né, uma transparência maior, né, você consegue, né, trazer confiabilidade melhor, através da tecnologia, né, ao invés de uma palavra, né, segundo, reconstruir um modelo de negócios, né, de compartilhamento de informações, para compartilhamento de valores, o que isso significa, né, os tokens, né, os tokens. Imagina se, né, o próximo passo, tokenizar todos os ativos security, aí entra a nossa, a nossa especialista, vou falar melhor disso, né, quando que vai ser no Brasil, né, tem uma grande perspectiva sobre isso, né, ou nas empresas, né, se tornar, tem mais de trilhões e trilhões de valores imobiliários, né, ainda não, né, entraram no circuito, né, mundialmente, né, por causa, né, por causa de, como fala, nacionalidades, ou barreiras, uma vez que isso for tokenizado, aí o Brasil pode comprar, né, títulos imobiliários, lá do Japão, lá da China, de onde quiser, né, então, isso tratará realmente uma, uma economia disruptiva, né, um modelo disruptivo. Reconstruir o sistema de colaboração, de empresa para a comunidade, né, onde todos colaboram, e todos recebam também, e, né, reconstruir de uma forma direitos, interessados de ponto de membro para a economia de token, né, então, basicamente é isso, obrigado, aqui estão meus contatos, pela atenção, né, e ao convite, obrigado. Meu nome é Helene Najarian, Helene mesmo, podem interromper a qualquer momento, eu acho que para finalizar a gente pode fazer algo mais dinâmico, né, professor Thomas, se alguém da plateia quiser interagir, fiquem à vontade, e nós vamos analisar aqui, pontos fulcrais para interseccionar os temas que foram debatidos aqui, o blockchain, distributed ledger technology, distributed ledgers, eles tendem a criar novos blockchains, novas redes, talvez melhores, aprimorar o que a gente tem hoje, e fintech, né, fintech engloba tudo isso, é o gênero, então, nós vamos analisar dentro da 13.709, como esses temas de fintech podem ser trabalhados entre os manipuladores, os colaboradores, aqueles que tratam a informação, e aqueles que recebem a informação. a lei geral de proteção de dados, ela foi promulgada agora, dia 25 de maio, na Europa, e a Irlanda acabou de multar o LinkedIn, né, que é a única rede que eu tenho, porque eu não tenho Facebook, eu sou igual o Claudião, que eu saio, Maria Deogênia, e o Claudião, a gente só tem LinkedIn, né, o professor tem medo de Facebook, né, então eu fujo disso, né, eu falei, é professor, você é coisa de Facebook, e me chocou essa história do LinkedIn, fui buscar por quê, e por que que isso não havia acontecido antes, porque só agora ele foi multado, ele exibia, e para clientes da rede, que ele filtrava os dados, justamente o que o cliente estava pedindo, que aquilo hoje nós vamos comprar uma malha, vai, de ginástica, você saiu da loja, começa a chover no teu celular, propagandas, né, de lojas semelhantes, tentando te empurrar o mesmo produto, óbvio que não é coincidência, óbvio que esse dado vazou, CPF tal, a Helena esteve aqui, comprou uma malha nesse estilo, e uau, isso pode, você vai fazer um exame médico, pressão alta, você saiu dali, com essa, não dá para a pressão, né, aplicativos médicos, olha, você pode infartar, né, AVC, em mil coisas de AVC, fala, né, então, alguém olhou isso, alguém pode ter manipulado isso, demorou muito tempo para isso acontecer, e o commissioner, porque lá na Europa, eles já instalaram o órgão que vai fiscalizar a aplicação da lei geral de proteção de dados, e na Irlanda, o commissioner, já, de pronto, veja, com seis meses, nem seis meses, empossado, ele já montou o LinkedIn, né, então, no Brasil, nós teremos um órgão, né, ela vai ficar em vacácio-leges, até fevereiro do ano que vem, em março, ela estará, de fato, né, vigendo, e o presidente Michel Temer assinou essa lei com a Eliseu Padilha, um grupo ali de consultores, que provavelmente o professor, que ele é professor, né, foi nosso professor, né, o Michel Temer, deve ter solicitado alguma colaboração, imagino eu, porque essa lei levou oito anos em debate, com oito anos, né, poderia ter saído algo melhor, a meu sentir, ela é tacanha, ela é, digamos que, não, não é uma lei coesa, mas tudo bem, é o que temos para hoje, vamos lidar com ela mesmo, né, ela revoga, mexe um pouquinho no marco civil da internet, na 12905, essa aqui, ela é a lei, né, oito anos de debate, e ela traz toda a principalidade, biologia no artigo 6º, então ela rola ali, alguns princípios, e nós que estudamos direito, nem todos aqui, talvez tenham formação jurídica, melhor para vocês, sorte dos senhores que não tem, que não é uma formação, nós sabemos que, é, o princípio, ele vale mais do que a norma, né, na balança, né, Eugênia, entre o princípio e a lei, eu tenho que ficar com o princípio, nem sempre isso ocorre no Brasil, Gilmar Mesa, não vou nem citar o Gilmar Mesa, sai cada decisão do Supremo, você fala, nossa, como é que ele decidiu isso, né, nosso ministro, nossos julgadores, própria CVM, o colegiado da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e aqui vai o meu disclaimer, o professor Thomas, é porque eu não havia pedido autorização para usar o nome da CVM, eu tenho que pedir um tempo antes, como foi muito em cima, não deu tempo, então eu pedi para trocar, colocar só o doutor em direito comercial, que eu preciso, mesmo sendo procuradora federal da AGU há 23 anos, lotada na CVM há 22 anos, eu preciso pedir autorização para usar, e não tinha dado tempo, por isso que eu, mas é claro, eu sou procuradora federal, estou lotada lá, lido por isso no meu dia a dia, e sei que a CVM tem um longo caminho pela frente, ela também terá que enfrentar a LGTB, então, a autarquia, órgãos públicos, também tem que lidar com a lei geral de proteção de dados? Sim, por quê? Porque manipula-se dados, recebemos dados pelo IPE, Informativo Periódico Eletrônico, hoje a CVM zerou, não tem papel, os processos são todos eletrônicos, os pedidos são feitos por meio eletrônico, e a CVM toma depoimento, gravando áudio e vídeo, aquilo vai numa mídia, para o réu, para o requerido, para que ele possa assistir depois em casa, então, ela recebe muitos dados, assim como o Banco Central, assim como a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, assim como a PREVIC, assim como a ANS, a Agência Nacional de Saúde, assim como a Anvisa, todos os órgãos, a meu sentir, têm que preparar, agora os que estão diretamente ligados ao Sistema Financeiro Nacional, têm que se preparar muito mais, porque lidam com dados financeiros, dados sensíveis, que a Lei Geral de Proteção de Dados realmente toca nesses institutos, não é? Então, quanto eu recolho o DR, quanto eu gasto o meu cartão de crédito, o meu dia a dia, quanto eu tenho valores imobiliários, em ações e debêntulos, em estoques, em criptoativos, enfim, isso é muito sensível. Essa lei, pode pular para mim, são só três chapinhas, ela tem por fidelidade proteger a livre circulação, controle e guarda dos dados das pessoas, físicas e jurídicas, eu incluí as jurídicas também, a lei não toca em jurídicas, a lei é silente, a lei fala pessoas. Nós sabemos que, hoje, uma pessoa jurídica, ela comanda, ela concentra muito mais dados sensíveis do que uma pessoa física. Então, eu tomei a liberdade de incluir aqui no PowerPoint dos senhores, pessoas jurídicas, obviamente. E tomo a liberdade já para fazer um desabafo, aqui na frente do Frank e do Thomas, que eu gostaria muito de ver personalidade jurídica para a inteligência artificial. Eu venho apregoando isso. Porque há casos, lá, por exemplo, no meu dia a dia, no enforcement CVMístico, de CVM, que eu esbarro no IT guy. Então, o garoto do TI fez isso. Ah, fez isso como? Que algoritmo ele está usando? Ah, eu não sei te explicar. Ah, mas manipulou. O algoritmo está fazendo dizer com o Zé? O algoritmo está lavando dinheiro? Como eu vou punir o robozinho? Não tem como punir. Então, eu acabo punindo o CEO, que estava envolvido naquela PJ, muitas das vezes, eu fico no campo da prova e acabo não punindo ninguém. Então, assim como no passado, século XIV, século XII, discutia-se, mais ainda no século XII, personalidade jurídica para as sociedades, para os empreendimentos. Depois, com Companhia das Índias, que foi a primeira SA do mundo, isso ficou bem mais fácil de tratar, inclusive, para veículos. Daí surgem os fundos de investimento. Poxa, eu dou CNPJ, eu dou personalidade. Ah, mas fundo não tem personalidade jurídica. Não tem. Mas eu tenho um representante legal e ele tem um CNPJ e eu levo o representante legal a juízo. O robô eu não consigo fazer nada. Claro, são três tipos de robôs. Tem aquele robô realmente robô, com formato, tem o aplicativo e tem também aquele que está dentro do sistema da empresa, que está tokenizando tudo. Vivemos a era da tokenização do dinheiro e do valor imobiliário. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, quando um cripto ativo, e eu costumo dizer cripto ativo porque no Brasil só o Estado pode emitir moeda. Então, eu costumo dizer aos estudiosos, esqueçam a palavra moeda. Cripto ativo. Isso tem um valor, isso vale como troca, as pessoas aceitam. Não precisa chamar de moeda. Aquele projeto de lei que a professora Maria Eugênia demonstrou aqui, o criptopenal, como eu brinco, aquele criptopenal é ridículo. Mostrei lá para o Mário Frota, em Coimbra, até os portugueses deram risada da gente. Eles se vingaram. Eles começaram a rir lá. Até os portugueses. Você criminalizar o uso de um ativo que é utilizado no mundo inteiro. É, tem que dar risada mesmo, o criptopenal. Aí, já há dois anos, e estou na Getúlio Vargas também, graças à minha amiga Maria Eugênia Finkstein, que me levou para lá, eu incluí no programa da GV o ICO e já troquei pelo STO no ano passado. E por que levar isso para um pós-dissocietado? Porque os grupos estão emitindo moedas dentro dos próprios grupos e tokenizadas. Então, é o caso Kodak, Kodak foi um boom, porque, inclusive, você pode trocar o token por metas dentro da empresa, o funcionário, e várias outras SA's estão tokenizando. Universidades nos Estados Unidos, Berkeley, Eugênia, Berkeley, eu consegui entrar no ICO, pegar o token de pesquisadora, para mim, baratinho, ele parece uma moedinha de plástico, para eu poder baixar algumas aulas, algumas coisas. Então, nem todo ICO, agora STO, é voltado também só para esse uso de moeda, mas também para você obter algum serviço, assistir uma aula, obter um audiobook, você pode usar aquilo. Isso é tranquilo, é certeza que não seja valor imobiliário, e não é, porque eu estou trocando por um produto como é no crowdfunding, não o equity, mas o crowdfunding donation. Você troca, na plataforma virtual de doações, como foi a campanha do Barack Obama nos Estados Unidos, tranquilo, isso não é valor imobiliário, não é captação de poupança popular, não tem que ter o órgão regulador. Então, quando eu tenho certeza, se a CVM vai estar presente ou não, quando eu aplico o Huawei Test, o que é o Huawei Test? o Huawei é um velho, é um caso antigo, mas que a academia usa como paradigma no mundo inteiro, ele era um plantador de árvores, nos anos 30 e 40, nos Estados Unidos, e ele começava a falar para as pessoas, ó, me dêem as sementes, comprem sementes para mim, a gente planta, quando eu abater a árvore, isso vai para a indústria de papel, eu lhe pago três vezes o que você gastou na semente. A SEC, a Securities and Exchange Commission, que a CVM brasileira é plasmada, a imagem e semelhança dela, um pouco mutilada, bem mutilada, tem um dos meus poderes da SEC, mas a SEC falou não para o Huawei, isso é um security, é um valor imobiliário, você não pode fazer isso, capitais, tinha que ter vindo registrar comigo, ele levou isso para a Suprema Corte, e questionando, e o juiz entendeu não, está certa a SEC, porque você vai correr o risco do empreendimento, o teu investidor, com você, então isso é um valor imobiliário, então sempre que um criptoativo embutir promessa de parte nos lucros com a atividade dele, aí não é um mero criptoativo, aí é o seguinte, o criptoativo tem que servir para a troca, para o escambo, de um bem para o outro bem, ou usando o próprio cripto por outro bem, e até pode-se botar algum fracionado do criptoativo de change, não tem problema, mas eu não corro o risco do empreendedor para o qual eu adquiri o criptoativo, que é exatamente o caso do Bitcoin, peer-to-peer, casou, casou, a Inene sai, o Leonardo entra, a Renata Lancelotti entra, e aí vão fechando os bloquinhos e o peer-to-peer, não tem nada a ver com o security, o Ethereum, eu fiquei na dúvida durante um tempo, o NIOB, eu tive a chance de ser a parecerista, eu folhei com calma, não tinha nada a ver com o security, então eu aplico o Huawei test, depois se vocês tiverem interesse, eu vou deixar meu e-mail, mando o acordo e mando os dados do caso Huawei, mas ele vem muito bem explicado na literatura jurídica nacional, principalmente pelo professor Ari Oswaldo Matos Filho, no Tratado do Direito dos Valores Imobiliários, volume 1, e o professor Modesto Carvalhosa, no Tratado de Direito Empresarial, volume 7. Sempre que se vai discutir o conceito de valor imobiliário, o jurista volta para o teste Huawei para distinguir o que é e o que não é. Correr o risco do empreendimento com o CEO com o titular do empreendimento para depois receber a sua parte é um security, é um valor imobiliário, tal qual é uma ação, uma debênture conversível em ação, um bônus conversível em ação, porque você se torna sócio naquele empreendimento. Então, esse é o cuidado que a CBN tem e foi isso que aconteceu com o Hashcoin. O Hashcoin, quando a CBN soltou a deliberação de Stop Order, se vocês jogarem no Google, Hashcoin mais CVN, o Google traz a deliberação, se não me engano era 752. O Hashcoin havia uma promessa embutida de lucro no ativo, no cripto. então a CBN soltou essa que a gente chama de Stop Order, que é uma deliberação que falou, para, ele não está autorizado, ninguém compre e ela solta isso em todos os jornais e no site dela. Hashcoin nem tentou brigar na justiça como outros fizeram com a CBN, porque ele percebeu que ele estava mesmo numa seara, entrando numa seara típica de IPO, de Initial Public Offering, quer dizer, segurança de dados. agentes de tratamento, quem são? Controladores e operadores. Reprogramação automatizada, isso aqui eu inseri para os senhores. Isso me assusta. Hoje tem aí ENAI, Inteligência Artificial, que se reprograma sozinha. Mais inteligente que todos nós aqui. Eu conheci a advogada Robola em Nova York, quando eu era sério, que eu fiz questão de conhecer. e é fantástica a robô, só tem para ela. Então, em dois nanosegundos ela garimpa toda a jurisprudência, ela vê quem é o juiz que é mais plausível com aquela jurisprudência, ela distribui, se não cai com o que ela quer, ela desiste na hora, até cair com o juiz que ela quer, porque ela já tem tudo aquilo já modelado. quer dizer, não tem para ninguém. Ela é the best, né? A Hillary ficou lá para trás, a Michelle Obama também, eu vou contratar essa, né? Então, e até peguei um livro lá na HLS, na Harvard Law School, The End of the Lawyers, Fim dos Advogados. Os advogados agora estão aprendendo a programar. É verdade, fui lá na HLS e eles têm aula de programação. Bom, voltei correndo, me matriculei no micro-sigla para os filhinhos, numa escolinha lá, falei, eu preciso aprender a programar. Aí comprei o livro Algorithms for Dams. Dams sou eu, Algorithms, I need to know. E aí fui cuidar e ver o Panther, e ver aqueles algoritmos, aquelas combinações, quase enlouqueci, né? Mas tudo bem, estou inteira e vou continuar. Agora, essas reprogramações automatizadas, quem vai se responsabilizar por isso? É claro que o white guy, o programador original, ele precisaria deixar ali a sua digital para que eu pudesse um dia resgatá-lo, não foi aquele menino que criou. E trazê-lo para a responsabilidade. Se ele criou para a Money Loudrin, para a Esquentes Fria, para Zé com Zé, ele com ele mesmo, para manipular preço, eu precisaria conseguir resgatar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não chega aí com 64 artigos que ela tem, ela é o dobro da lei da CVM, que é a 6385 de 76, a 6385 de 76 tem 33 artigos, essa tem 67, e ela não conseguiu descer nessa minudência de buscar o programador original. Ela fala, 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 mas ela não chegou no âmago do íntimo que eu queria que ela chegasse, que é o responsável pela criação, o filósofo, o idealizador, até para que eu pudesse personificar e responsabilizá-lo pela personificação. e aí atribuir sim direitos e deveres àquele aplicativo, àquela máquina. É um sonho, como assim o sonho sempre em aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao mercado, a velha lei 8078. Comprei a debêntura e cheguei em casa, não gostei, devolve. Três dias para comprar a debêntura. Ué, um carro de luxo eu não devolvo, né, com vício oculto. Por que não ativo financeiro que eu não entendi na hora direito? Vai falar isso para a banqueira? Eles querem me lixar, já não gostam de mim muito, né, porque eu sou contra alguns produtos tóxicos que os bancos, os bancos pulverizam por aí. Então, eu amo o criptoativo, sou fã. Isso começou com a Revolução dos Bichos, né, o livro do Orson Welles, 1984. Você não tem o Estado. O Vitale, que é o primeiro que falou a palavra SEO, initial point offer, é o idealizador de ser Estado em cima de mim. Aquilo que a professora Eugênia falou, para que atrelar o risco da moeda da economia do país se hoje eu posso ter uma moeda digital totalmente desatrelada às economias? Aquele papelzinho que a gente prende no avião, você está aportando com você mais de tantos mil dólares, né, quando a gente vai entrar nos Estados Unidos? Não vale nada. Eu estou com o token aqui, com 20 mil, 20 dólares. Aí, não perguntou se eu estou com o meu token. não precisa falar. O token não perguntou. Ele perguntou que eu não tenho de grana, de dólar. Está aqui, ó. E o meu token está aqui pendurado. Eu estou lá, vou na maquininha da ETS lá em Manhattan e saco. Eu menti? Não menti. O G.O.J. não pode vir atrás de mim. O G.O.J. Hello. Claro que eles já estão pensando em mudar aquele papelzinho. Eu soube de inteligência lá da ICC, o meu Carlos, que é um português que trabalham na ICC e fornei, já estamos vendo isso aí. Tanto que você está falando, porque já tem uns dois aí que eu estou falando. Badeira da Návice e pacatinha. O papelzinho já foi, é coisa do passado. Então, hoje, o ativo, ele está muito mais próximo do virtual do que do físico. Quantos de nós, às vezes, não tem nada na carteira? Só está com os cartões, com os plásticos. agora estão só com o celular. Não, mas eu paro com o meu celular. Você não tem o real no bolso. E a tendência é sumir, acaba mesmo. Quem acaba os bunkers do G.D.L.? Né? Acaba os bunkers, né? Acaba essa lavanderia toda nacional. E blockchain rastreia. Se você tentar mudar, ele pega que você tentou mudar. Tivemos dois casos de alteração e ele mesmo detectou, olha aqui, fulano tentou descansar os blocos em 30 horas, dá o número do IP. Ele mesmo denuncia. Então, é um sistema maravilhoso. Em vez de em God we trust, em blockchain we trust. Esse é o lema do cripto, né? Só que, to trust, we need to know more, né? E eu entendo um pouco. Eu acho a CVM lenta. Ele é uma tartaruga mesmo. Mas aqui eu acho que ela tem razão. Porque também não se pode regular aquilo que você não conhece. Ela não poderia de pronto sair disparando o metralhador. Ela foi estudar, ela foi minudente. Então, quando ela olha, a Howe, não passou no teste, é security, ela vai de liberação, vem processo, manda para a Polícia Federal, manda para o penal, né? Porque emitir valor imobiliário sem registro na CVM é crime, pela lei do colarinho branco, que é 749286, artigo 7. Então, ela detecta, ela vai com muita paciência, ela olha um por um. E ela vai separando, né? O Nayobi foi mais dirigente, ele procurou a CVM primeiro, perguntou, protocolou, aguardou ela falar que não era, para depois fazer. O hash foi saindo, né? E hash, eu costumo dizer, falei lá em Foz do Iguaçu, né? Que o hash é o contrato do futuro, porque dentro do hash, você tem as informações, não é isso, Frank? Eu consigo entrar no hash e olhar se foi uma compra e venda de imóvel, uma compra e venda de um remédio, uma compra e venda de qualquer coisa, paguei uma cirurgia plástica, eu consigo ver no hash, né? Então, é o contrato do futuro. O Emílio Bet, a teoria geral do contrato, nós vamos ter que alterar para o hash, né? Basta os primeiros algoritmos para se detectar que tipo de contrato que é, se é compra e venda, se é arrendamento mercantil, leasing, mas tudo isso é possível. Agora, nós estamos entrando na internet das coisas e nas cidades inteligentes, né? Isso vai mexer muito com o setor imobiliário, o blockchain com certeza será muito necessário, ou um distributed ledger technology, equivalente a blockchain, para que isso ocorra de uma maneira a garantir o mínimo, que a gente já não tem mais privacidade, isso é um sonho, mas o mínimo de privacidade para nós humanos. Porque os robôs vão dominar as cidades inteligentes, né? Então, você fala, mas esse é ótimo, eu chego em casa, eu ligo o micro-ondas do celular, ele fecha a portida para mim, ele abre a garagem. Sim, mas o robô está controlando toda a sua vida. E ele pode estar compartilhando essas informações com os bandidos, por exemplo, ou os hackers, sabendo os teus horários, o teu movimento, alguém te hackear e chegar até você. Essa lei, como eu disse, falta um pouco de minudência, e talvez o Brasil tenha corrido para atender o prazo mundial, porque os outros países saíram na frente, e o professor Michel Temer talvez tenha tentado sair a tempo para não ficar muito para trás, e faltou algum detalhamento de internet das coisas e na reprogramação automatizada. O Bluetooth, um aparelho falando com o outro, né? Hoje, o ladrão que não tiver um hacker na equipe, ele não é mais um ladrão de sucesso, né? Então, ele precisa de um hardware que trabalhe para ele. E óbvio que hoje ele não vai querer assaltar a caixa, o Banco do Brasil. Ele quer a Foxbit. Lógico, ele quer uma corretora de criptoativo. ou seja, leram vários casos de sequestro de pessoas ligadas a programadores e a mineradores de Bitcoin aí alguns anos atrás. Tínhamos um caso aqui em Campinas, sequestraram a esposa de um minerador. No Brasil, agora já parou a mineração aqui, mas se minerava muito em favela, por causa disso que a professora Eugênia falou, do custo da energia elétrica. Ali atrás da minha casa tinha um vizinho, oficial do exército aposentado, que eu moro na Cantarela, ele morava ali na Cantarela, ele ia para a favela da Vila Albertina, onde o Raí tem uma fundação lá no Ode Placa, aquele jogador do Raí, atrás da fundação do Raí, ele minerava. Eu fui conhecer lá. Depois ele fechou, porque parou o boom, isso foi só em 2013, 2014. E eu falei, mas você é louco de ficar aqui na favela e no oficial do exército? Tu ganha muito dinheiro aqui. Mas isso é furto de energia elétrica? Não, não fala isso. Não fala isso. Meia para minerar. Veja como o brasileiro é criativo. E aí depois foram para o Paraguai, para minerar lá. Agora parou, porque como a professora Eugênia bem elucidou, ele tem um stop loss. Então ele vai até um limite. O professor Satoshi não é uma lenda, ele desistiu. A menina do Pinheiro Neto, que é da Blockchain Academy, tem umas fotos lá com ele, a Rossini. A Rossini me mostrou as fotos que ela tem do professor Satoshi. Então ele existiu. Agora ele não é o único. Foi um grupo de pessoas. É claro que usaram o professor Satoshi de bandeira, mas foi um grupo. E foi um grupo que pensou muito em Orson Welles, a Revolução dos Bichos, 1984, sem o Estado, para que isso pudesse funcionar como de fato funciona. Agora, Distributed Ledger Technology, eu acredito, como eu vi da IOSCO, a IOSCO, a International Organization of Securities Commission, que é a CVM da CVMs, é a CVM do mundo inteiro. E ela trata a fintech como um gênero, e dentro desse gênero, ela tem os subsistemas. Então ela tem as plataformas de crowdfunding, as plataformas de compartilhamento, as plataformas de serviço, as agências de fintech, as corretoras e os bancos, que trabalham com criptos e também entregando em tokens os valores imobiliários, que isso também é um fenômeno que tem que ser estudado, a tokenização da debênture, a tokenização do bônus, atrelado à PLR, a Programa de Metas das Empresas, e tudo isso via token. E para a IOSCO, o blockchain vai evoluir, ele não será o único. Hoje, como bem colocou o professor Frank, é o 3.0, é o industrial, ele já evoluiu muito, é a tendência que ele evolua muito mais. A própria CVM está pensando em adotar o blockchain, já está adotando com o Banco Central, com a SUSEP, para intercâmbio de informações entre as autarquias. A B3 está pensando em tirar o livro de registro de ordens de ações e deixar o blockchain, que é muito mais sério, muito mais seguro do que aquele livro que eles têm lá. Os processos do Eduardo Cunha e do Lúcio Bolonha Funário, não me deixam mentir, que ele não é tão imutável assim. O Eduardo Cunha deu muito processo lá para a gente, na CVM, ele era muito zelo, vezeiro na bolsa, dizer que tinha uma mão boa para a bolsa. E ali, nós podemos perceber que esse livro, a mão dele era muito boa, muito rápida, para pegar, ainda mais de fundo de pensão, que eu falei, ave, Maria. E aí você vê sempre o fundo perdendo, ele ganhando, o fundo perdendo, ele ganhando, quer dizer, alguém está manipulando isso, se fosse uma tecnologia blockchain, a própria tecnologia daria algo assim, não, já foi, quer dizer, não está fazendo o Zé Cusen, está batendo bola, a própria tecnologia daria um stop ali. Então, hoje, há essa necessidade das próprias financeiras que rejeitam os criptoativos, rejeitam a tecnologia blockchain, de aceitarem pela segurança jurídica que ela oferece na tramitação dos contratos. Isso é muito sério. Nós nunca na humanidade tivemos algo tão bom, tão sério como nós temos agora com essa tecnologia. Mais uma chapinha. Aqui eu sou obrigada a fazer esse disclaimer, porque eu vou falar um pouquinho mal da CVM agora. E as minhas opiniões são minhas, não refletem necessariamente o entendimento dela, além da AGU, onde eu estou anotada na Advocacia Geral da União. Mas, quando for o da CVM, eu diria aos senhores, esse é o entendimento da CVM. No artigo 5º, inciso 3º, eu tenho um tal de dado anonimizado. Isso me chamou muita atenção, eu estudei isso durante um tempo, fui buscar em alguma literatura alienígena, e, é, porque só nos Estados Unidos, a gente tem uma literatura assim, né, mais apropriada para esse tipo de anonimato. É quando eu não identifico nem o controlador, nem o operador, e o dado pode aparecer, eu não consegui retificar quase ninguém, mas aquele dado vem, né, ele aparece, ele aparece no hash, ele aparece. Esse dado, é claro que ele também está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGTB, porém, porém, se lhe cometer algo ilegal, eu não tenho como rastrear e chegar no criador, se for um dado fake, se for um dado manipulativo, se for um dado para escamotear uma operação financeira para propiciar uma remessa de recursos do terrorismo, por exemplo, ou de lavagem de dinheiro, eu posso não lograr êxito em nominar o que até então está inominado, né, se houvesse, como, por meio do robô, atribuir isso ao white guy, ao garoto do teiki, criou isso aqui, por isso, é o meu ideário de personificação para a inteligência artificial, e eu entendo que esse seja o caminho da humanidade, daqui a 10 anos eu falo, ó, o psorilênio estava certo, olha lá, os gringos, porque o brasileiro só faz depois que o americano faz, né, olha, os Estados Unidos estão pensando nisso, porque isso seria, de fato, uma segurança maior para que a LGDP possa se concretizar e não falhar no meio do caminho, porque o único perigo que eu entendo, de fato, aqui, é o dado anonimizado, no artigo 50 da lei, eu tenho um capítulo de boas práticas e governança, e no inciso 2 eu tenho demonstração de efetividade do programa de governança e compliance, aí, quem trabalha, o Léo trabalha aqui, né, em indústria internacional, ah, professora, nós estamos fazendo os mapas, né, os roadmaps, né, para passar para o officer de dados, de proteção de dados, esses mapas que nós chamamos de roadmaps, eles têm que buscar as fragilidades do grupo, da empresa onde eu estou, então, por exemplo, vamos pensar na DASA, diagnóstico das Américas S.A., que é o Naja Valera, que trabalha no setor da saúde, ela veio aqui para buscar isso aí, ela quer blockchain para a saúde, todo mundo quer o blockchain para o seu setor, né, cada um puxa essa linha para a sua brasa, né, veja, DASA, é o Quisifurlaneto, o Lavoisier, é o Fleurimais, é o Lafeme, eu vou ficar aqui a noite inteira enumerando os laboratórios, é tudo um só, é um só listado na bolsa, é um S.A. só, que era do saudoso, falecido Edson Godoy Bueno, fundador da Mil, criou a DASA, todos nós, até o Fleurimais está na plataforma, já passamos, direto ou indiretamente, pela DASA, né, é claro que ela aguarda isso, é claro que eles têm um backup, e é claro que isso vale algum dinheiro em algum momento, com algum laboratório, algum serviço médico, e é claro que ela pode treinar, como foi acusado agora o LinkedIn, pelo Comissioner de Proteção de Dados lá da Irlanda, ela pode negociar isso, inclusive com concorrentes, embora ela não tenha muito no Brasil, mas ela pode negociar sim, com Fleury e Fleury, com os hospitais próprios, né, imaginem se a DASA não tiver uma política de compliance, de governança bem implementada para lidar com a LGDP, será uma falácia, o que que não pode vazar? tudo, financeiro, pessoais, hábitos, porque são sensíveis das pessoas, isso não deve circular, e a principiologia que vem lá no começo da lei, no artigo 5º, artigo 6º, ela deixa isso bem claro, o princípio é guardar as informações que o ser humano não quer que sejam compartilhadas, eu tenho o direito de que as pessoas não saibam que eu tenho câncer, eu tenho o direito de que as pessoas não saibam que eu sou soropositivo, por exemplo, ou que eu estou falido, que eu quebrei, pedi tudo com criptoativo, não quero que ninguém saiba que eu perdi, poxa, eu quero continuar vestida bonitinha, limpinha, disfarçando que ainda estou rica, ué, é o direito que eu tenho, que eu sou saudável, faço rouge e blush, não estou ótima, né, por que que isso vai vazar? Quer dizer, é aí que está, de fato, o grande gap que os países se atentaram, vejam, oito anos de debate para essa lei, e ela não está em vigor, ela está em vacácio legis, ainda não foi nomeado o órgão que será um órgão que deverá cuidar da implementação dessa lei, já brincaram comigo, vai ser CVM, eu falei, bom, vai ser CVM só para qualquer coisa, eu não duvido de nada, é capaz de criar um departamento lá, vai cuidar da LGDP, mas não pode ser CVM, é algo muito maior, tem que ser algo muito mais voltado para a informática, para a tecnologia, para os algoritmos e para a ética, porque aqui nós temos uma combinação de ética, algoritmos e proteção, e sem ética eu não tenho governança, eu não tenho compliance, eu brinco com os meus alunos, né, Léo, que no Brasil não tem compliance, tem sempliance, é outro instituto, o sempliance é assim, Frank, se você fizer isso, você vai ser pego, mas se você fizer assim, você pode não ser pego, você pode se livrar, esse é o sempliance, né, o sempliance não vai funcionar aqui, porque o mundo inteiro está vigiando o que o Brasil está fazendo, nós temos o único pulmão do planeta, os americanos acabaram com as florestas deles, eles estão lutando com a nossa Amazônia, né, nossa reserva, inclusive, para a fabricação de medicamentos, quantos medicamentos eles não vêm buscar aqui, para depois criar suas patentes, nós temos que pagar fortunas para eles, com que for extrair, está aqui, né, e mais, eu vou além, a própria tecnologia que o Brasil produz, eu me lembro da MG Poliéster, que essas garrafas PETs, que elas dissolvem no tempo, eles criaram a fralda de nenê, que você pode jogar, porque elas se dissolvem no tempo, ela não fica como ficava antigamente, aquelas fraldas descartáveis, toda essa tecnologia foi desenvolvida aqui, mas o grupo MG Poliéster mandou para a Itália, registrou na Itália, soube a desculpa, que eu sei que não é uma desculpa, que é verdade, que o INPI é muito lento, então até registrar no INPI brasileiro, esquece, né, o INPI nada é a mesma coisa, então foi registrar na Itália, só que aí ficou na holding, que era na Itália, e os dividendos foram para os acionistas italianos, então os dividendos foram para os lá, e os brasileiros, tecnologia aqui, e os cientistas nossos, tudo desenvolvido aqui, CVM abriu o inquérito do mesmo jeito, puniu do mesmo jeito o Bordes, mas isso com a lei geral de proteção de dados tende a mitigar, um outro confronto que eu vejo é com a LAI, com a lei de acesso à informação, CVM tem muitos pedidos, ah, eu quero olhar esse inquérito, depois os Batistas Brothers, todo mundo queria chegar lá e ver JBS, eu quero ver o Wesley, o Wesley, eu quero ver esse Insider, a estudantada ansiosa para ver Insider com dólar, Insider com everything, que eles fizeram ali, e a gente não podia, e falava, olha, infelizmente pode mostrar a capa, alguns dados, mas tem a LAI aqui, a lei de acesso à informação, eles brigavam com a CVM, não tem direito a olhar, e aí a CVM, ela terá que lidar, LGDP e LAI, ao mesmo tempo, ela é obrigada a abrir para os investidores, porque todo investidor tem direito de olhar, claro, todo estudante quer pesquisar, tem direito de olhar, mas tudo, não, nem tudo, informe de renda, por exemplo, dos Batistas Brothers, tira, só que eles podem ler, ligação deles com as namoradas, com as amantes, tira, deixa só o que é essencial, amante é algo que tem que ser protegido, pela gente, tem que proteger o nome da amante aqui, é verdadeiro que está rindo, mas é da natureza humana, é da natureza humana, a pessoa quer passar de, não, eu sou do bem, eu sou fiel, né, Patiz, o cartório, tudo bem, deixa a pessoa na dela, né, eu acho que a LGDP aqui nesse compliance, tem que ser um compliance digital, no meu sentido, e ao mesmo tempo, um compliance voltado para o direito penal, no que toca vazamento das informações, e também o impacto desse vazamento na justiça criminal, né, e aí eu caio na lei complementar 105, que é a lei complementar da Constituição Federal, que equipara o sigilo bursátil ao sigilo bancário, então eu não posso também sair falando, ó, a Eugênia está rica, comprou 300 milhões de debêitores aí, recentemente, do bolsino, a Eugênia, mentira que ela está com criptoativo, ela está nas debêitores, eu não posso revelar, porque é sigiloso, ao revelar eu estou cometendo um ilícito, e aí, e a LGDP, eu vou ter que equilibrar, porque em um determinado momento eu vou ter que abrir, eu vou ter que abrir, às vezes até para o programador, para um tratador da informação, que esteja dentro de uma fintech, por exemplo, organizando a carteira da Eugênia, ah, mas não foi a pedido dela, é pedido do grupo que ela está inserida na corretora, mas eu vou ter que achar um mecanismo de proteção para essa investidora, por mais que ela esteja numa corretora monstro, vai, uma XP, uma Agora Senior do Bradesco, eu tenho que achar um mecanismo de proteger os dados, para que os dados da Eugênia, de qualquer um de nós, não vazem, no decorrer daquela investigação, no decorrer daquela apuração, ou na própria corretora, reorganizando as carteiras de investimento, ainda que não haja processo nenhum, vazamentos em corretoras, tem ocorrido muito, a Clear ficou fora do ar aqui, recentemente, semana passada, houve um grande caso na XP, e tivemos também casos de hackers, que a CVM nunca tinha lidado com isso, hackers que alteraram mesmo as contas, e passaram a tradear dentro da corretora, então os hackers traders, e eles hackeavam, faziam a pessoa perder, e ficavam com as sobras, e jogavam para contas de laranja, que eles abriram na corretora, e chegou a 68 milhões, quando foi pego, o rapaz foi preso, era um dos dez maiores hackers do Brasil, João Esperandio Neto, o nome dele, e foi até entrevistado pelo Fantástico, Eugênia, e falou que hackeava a escola dele, alterando o boletim para os amiguinhos, desde que ele estava na primária, e eu, Jó, não, você não está nem com isso, aí ela falou, qual o e-mail do senhor? Eu não tenho e-mail, como o senhor não tem e-mail? Eu não tenho, porque eu hackeei os outros pelo e-mail, eu mesmo não tenho e-mail, olha a situação, e esse João Esperandio Neto, se jogarem no Google, vocês ouviram, acho que está até ainda no Google, a entrevista que ele deu para o Fantástico, contando como ele hackeava corretoras e bancos, e ele falou, agora eu quero só cripto, agora eu quero só cripto, estou trabalhando com isso, fui estudar direito, agora também quero fazer direito, mas esse cara, de repente, é um cara bom, para ter do meu lado, num problema de compliance aqui, porque nada melhor do que um hacker, ou um cracker, vou além, o cracker, que é o bandido do bandido, porque ele não só entra e olha e sai, ele entra, bagunça, altera e sai, que era o caso do João Esperandio, esse cara é bom, eu costumo falar para você, vou pegar esses bandidos para vir para cá, para dar um local para a gente aqui dentro, como é que eles fizeram o negócio, é verdade, gente, porque o know-how, que o lado negro da força tem, chega para o Jedi em câmera lenta, o Jedi sofre, o sabre de luz, então, de repente, estar ao lado de um Darth Vader, é fundamental, e eu aconselho mesmo para as SA's, contratem os hackers, os crackers, estou falando sério, gente, para mapear, fazer um bom roadmap, isso que é mapa, ele vai olhar tudo, ele vai falar, aqui o teu sistema da Stone, tuas maquininhas de recebíveis, está fragilizado, sempre pode entrar na tua maquininha, ele mesmo, ele vai te ajudar, porque muitas vezes, o compliance officer lá, ele não está antenado com tudo que deveria estar na tecnologia, para enfrentar a lei 13.709, ok? As outras, tudo bem, ele enfrenta numa boa, mas a LGDP, não, essa lei, é preciso um conhecimento profundo, de algoritmo e de informática, para começar a mapear, senão não faça um roadmap, porque eu não vou saber detectar as fragilidades, por mais que eu estou estudando lá, agora fui para a saga, outros com a minha, estou na saga, estou no nível 3, estou melhorando, eu vou de domingo de manhã, olha o programão, sub zero, meus filhinhos dão risada, ai chega lá para mudar tudo, mas está muito lenta, está velha, já no que a gente digita, eles já sabem que a gente é velho, porque a gente vai devagar, já no dedo, eles têm o dedinho até diferente do nosso, então, aqui, precisamos de IT boys, IT guys, e do mal, que visualizem sempre, aqui pode acontecer, aqui pode acontecer, porque ele vai te dar, um bom roadmap, nós não conseguimos mapear, só temos acho que mais uma, não sei se já acabei, eram poucos slides, acabou, né? Então, o que eu deixo de lição de casa, leiam a 13.709, principalmente o artigo 6, o artigo da principologia, comparem com o marco civil da internet, a 12.925, que está desde 2014 lá, então, nós temos um tempo maior de marco civil de internet, essa ainda não entrou em vigor, e deem uma olhada na lei complementar 105, que é a lei do sigilo bancário, sigilo bursátil no Brasil, ali estão os dados financeiros mais sensíveis, o que a Constituição Federal quer tutelar, então, essa lei, ela tem que se harmonizar, obviamente, com a Constituição Federal de 88, a magna carta, e quem conseguir, tiver um estômago, domingão, depois da macarronada, dá também uma lindinha, na lei 6.385 de 76, que é a lei da CVM, pelo menos no artigo 2, que é o conceito de valor imobiliário, que não é bem o conceito, é um hall, para vocês entenderem esse mecanismo do hallway, quando eu tenho security, quando eu não tenho security, security em inglês, é valor imobiliário, traduzindo, e com isso, com essa leitura, a aula vai ficar mais clara, meu e-mail, da Getúlio Vargas, ilene.noronha.fgv.br acho sobre a silent chain do Lightning. Você está falando sobre o Bitcoin Cash, é isso? Não, não, sobre a Lightning Network. É o distributed ledger technology deles, o DLT. seria aquele pareamento da rede, de mini transações, dentro da rede do Lightning, para entrar dentro da rede do blockchain do Bitcoin. Sinceramente, eu não tenho notado esse tema, recentemente. É um novo DLT, se eu puder te adiantar, do que eu estudei, é um distributed ledger technology inovador, ele só pareia com o blockchain, porque ele sim pareia, ele é para formar os bloquinhos concomitantemente, mas é uma tecnologia um pouco mais avançada, a meu sentir, porque não só ela pareia, como ela olha, ela avança na frente, né? Então, bloquinho em bloquinho, joga a corrente, vai pareando. Então, é um novo DLT e a tendência é que surjam novos distributed ledger technology. A SEC olhou isso, teve um processo lá na SEC, olhando esse pareamento. Eu e o seu estudante de pareamento, que já tem um tempo, né? É, é. E na... Foi o Kirtney que falou com a gente, Eugênia, lá no IASP. O Kirtney, da Blockchain Academy, se você conseguir entrar, ele está sempre no LinkedIn, ele é um foro. Pode falar que eu falei para você procurar ele. Ele tem todo o material sobre isso aí. Ele falou disso. Ele falou disso. Falou disso no IASP e falou no... É, no Instituto dos Advogados, ele falou só sobre o sidechain, que é maravilhoso. Ele é ainda mais avançado que o blockchain. E ele é mais rápido. Aquilo que a Eugênia falou de 12 segundos, o sidechain é mais rápido, Eugênia. Então, ele está avançando. O Ronaldo da Prefeitura de São Paulo, pode fazer a pergunta. Quando eu perguntava para a professora da Ilene, recentemente eu vi que alguns clubes de futebol, alguns tempos atrás, eles estavam querendo, junto com a CVM, até tornar valores, porcentagem dos atletas, até na época, acho que a CVM foi contra tudo isso, a questão dos direitos econômicos dos atletas. E, recentemente, eu vi que o Clube Bragantino foi feita a primeira negociação em bitcoins. Não sei se isso vai ser uma tendência em relação... Não sei se já houve alguma consulta na CVM sobre isso. E se, por exemplo, até os próprios torcedores, os clubes de futebol, têm uma ideia de ter a própria moeda virtual voltada para clubes de futebol. Sim, tem sim. Tem sim, Ronaldo. Tenho a opinião da senhora. Sim. Você sabe que o Vasco, ele foi essa aberta, na época do Eurico Miranda. Eu me lembro dele lá na CVM com a camisa do Vasco embaixo do telo. E foi bem na época que o presidente da CVM era o José Luiz Osório, que era o Vasco aí no roxo. Então, deu certo. Porque ele adorou a ideia. Levou o Vasco para a IPO. E daí eu falei, olha, isso aqui é muito temerário. Eu nunca vi um holerite de um jogador de futebol. É um mistério. Você pergunta, quanta eles ganham? É um milhão, é oito milhões, não vai descontar não sei o que. Não vem um papel. Eu falei, olha, o negócio é perigoso. Mas o presidente quis, o negócio soltou. Não deu um ano, faliu o IPO, deu um horror, deu polícia. Deu processo penal para o Eurico Miranda. Foi um guai. E na sequência, estava o palestra Itália dos que agora o campeonato. Estava lá, querendo abrir. E o Curigão, o Corinthians, por causa das lojas, e o Santos. O Santos também. Qual foi a ideia que apareceu? Vamos fazer o FIDIC, o Fundo de Investimento em Direito Creditório de Securitização, com os recebíveis dos passes dos jogadores. Quando eu vendo um jogador, esse recebível eu coloco no FIDIC. E vendo para quem gosta da coisa. eu falo, eu falo, o meu problema. Eu falo, isso aí é meio esquisito, porque eles lavam o dinheiro com esses meninos, a gente sabe que isso é rolo, não vem direito no papel. Não, mas, Eleni, para ir para o FIDIC a gente faz bonitinho. Também deu rolo, mas já tem, tem um vivo só. Tem um FIDIC do futebol que está vivo e já já acho que ele vai explodir. Aí, qual foi a terceira saída? Vamos tokenizar. A gente faz o criptoativo, aí me chamaram, porque eu sou a criptoprocuradora e a criptoprofessora. Você chama criptoprocuradora, mas como que eu não existo? Eu sou oculta. Aí, chama Eleni, lá fui eu, por isso que eu estou sabendo, Ronaldo. Tem isso mesmo, eles querem tokenizar e não é só clube, as SA's grupadas, a maioria hoje é grupo, não existe mais uma SA isolada, só as pequenininhas, do nosso Vale do Silício, lá em Fortaleza, quando elas nascem, aquelas startups são sozinhas, depois elas se grupam, é uma tendência natural. Eles querem criptoativo tokenizado para circular dentro dos grupos e com grupos correlatos como moeda mesmo, como fez a Universidade de Berkeley, como estão fazendo nos Estados Unidos os grupos. Então, é uma tendência. E o futebol está querendo fazer isso, isso é fato. Eu não sei como o colegiado vai entender isso dentro do balanço, formular de referência, o FR, o ITR, isso tem que vir muito descortinado nos informes. Se vier o disclosure, a transparência, tudo adequado, seguindo os padrões IFRS, International Funds, Report Standard Board, tranquilo, Ronaldo, eu acho que não tem problema nenhum, é o futuro. O futuro é a tokenização. É isso. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Pelo avanço do horário, eu só quero deixar dois recados dos próximos eventos do IbraChina. Teremos no dia 29, agora, quinta-feira, um evento com o Matos Filho sobre investimentos em estrangeiros com um dos sócios chineses, que é o Junhe. Vai ter um café da manhã. Está aberto para todos, quem quiser participar. No dia 6 de dezembro, estaremos juntos com a Fiesp no evento sobre... junto com a Comissão Chinesa de Arbitragem Marítima, CIMAC. Então, vai ser um evento em conjunto IbraChina, Fiesp, no dia 6 de dezembro. E à noite, teremos o lançamento do livro em homenagem ao professor Newton de Luca, que também está a professora Ilene como uma contribuidora de um artigo e será também na Fiesp às 18h30, na quinta-feira. E, Thomas, convida a turma para escrever para a nossa revista. Com a Eugênia, revista de tribunais. Quem quiser escrever um artigo, temos as duas especialistas na revista de direito bancário, da RT. Vamos lá. É a revista de direito bancário em mercado de capitais da RT. E a gente está sempre recebendo artigos. Então, se vocês quiserem mandar para a gente, a gente agradeceria muito. É a revista hoje do Brasil para você entender esse nó de chute a nós, hein? Então, agradeço a presença de todos e um estos. Obrigado, bem-i. Obrigado, bem-i. Obrigado. Por favor. Obrigado. L G G G G G A CIDADE NO BRASIL